A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a segurança alimentar e nutricional na rede pública e privada de ensino. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Secretaria de Estado, de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento número 1698, de 2015. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a segurança alimentar e nutricional na rede pública e privada de ensino. Para tanto, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Doutor Bernardo Luiz Fornaciari Ramos, secretário de Estado Adjunto de Saúde, representando Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário da Secretaria de Estado de Saúde. Patrícia Gentil, nutricionista do IDEC, representante da Aliança pela Alimentação adequada e saudável. Hélido Bonomo, presidente. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, de Minas Gerais. Larissa Loures Mendes, professora do Departamento de Nutrição da UFMG, pesquisadora de ambientes alimentares. Cícero Alves, presidente da Associação dos Carrinhos de Lanche Ascave. Ricardo Augusto Amorim César, assessor jurídico do Procon Estadual de Minas Gerais, representando a Mauri Artimos da Mata, coordenador do Procon Estadual de Minas Gerais, promotor de justiça. Gabriel Leite Mendes, membro do grupo de trabalho sobre regulamentação da alimentação saudável nas escolas da Secretaria da Secretaria da Secretaria de Estadual de Educação. Como considerações iniciais, vamos apresentar os autores desses requerimentos. Como autores, temos os coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. Eu sou uma das autoras, deputada Laura Serrano. Temos também os deputados coordenadores da Frente, deputada Ana Paula Siqueira, deputado doutor Jean Freire e também o requerimento do deputado Bartô. Neste momento, a presidência passará a palavra para proferir algumas questões a respeito do tema. Inicialmente, como presidente hoje dessa audiência pública, eu queria agradecer a presença de todos. É fundamental a gente ter pessoas debatendo esse assunto, que é tão importante para o nosso Estado e para a sociedade mineira. Então, fico muito satisfeita de a gente ter um bom quórum, não só à mesa, mas os convidados também. Tenho certeza que a gente vai ter discussões muito profícuas a respeito do tema. Sem dúvida que haverá visões diferentes, mas o importante, de fato, é que essas visões cheguem em um resultado final que seja importante para a sociedade mineira como um todo. Então, espero que essa audiência pública tenha muitos resultados profícuos aí e que a gente consiga resultados concretos, pensando não só na saúde das nossas crianças, mas também na liberdade de escolha das famílias e sobre a intervenção do Estado na vida de cada um de nós. Quero começar, inicialmente, as falas. Vou ser deputado Bartô, que é um dos autores também do requerimento, para falar um pouco sobre o assunto dessa audiência pública. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Acho que a audiência tem, por si só, a questão de poder mostrar alguns pontos de vista diferentes. Eu acredito que a preocupação das crianças na escola estarem sujeitos a doces, que acho que eu também tenho filhos, sei muito bem como uma criança fica nesse ímpeto de estar comendo coisas que não são saudáveis, mas também a importância de mostrar que o Estado não deve interferir tanto em nossas vidas. E, sim, a gente tem que tomar para si a responsabilidade de estar cuidando e administrando como a própria alimentação dos nossos filhos. A princípio, só dar boas-vindas mesmo. E vou deixar minhas palavras mais para os finais. Obrigado. 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 Eu queria aproveitar também a oportunidade para informar sobre as ausências justificadas da deputada Ana Paula Siqueira. A gente tem até um vídeo para poder passar da deputada. Não sei se já está com uma mensagem da deputada Ana Paula, que teve neném recentemente. Então, mais do que justificada a ausência. E também a ausência do deputado doutor Jean Freire, que coordena uma frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente junto comigo. também por questões de saúde, ele não pôde estar presente, também vai repassar um comunicado para a gente, para poder ler a mensagem aqui para vocês. Mas, se a gente puder passar o vídeo da Ana. A todas e a todos, minhas colegas deputadas, colegas deputados, que vão hoje aí participar dessa audiência pública. Eu quero inicialmente explicar para vocês que eu vou acompanhar a audiência pública, mas vou acompanhar de casa, através da TV Assembleia, porque semana passada eu fui surpreendida com a chegada do meu Manuel, meu caçulinha, né? Nasceu na terça-feira passada, e por esse nobre motivo, eu não vou poder estar presente aí com vocês, acompanhando a primeira audiência organizada, trabalhada pela Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. Uma frente que tem o compromisso, que tem o objetivo de discutir o bem-estar, o cuidado, as políticas públicas para as crianças e adolescentes. Frente essa que está sendo coordenada por três deputados, fazendo uma grande frente suprapartidária, para discutir com profundidade aquilo que nos interessa, que é o bem-estar do futuro da nossa nação. Então, eu quero desejar para vocês uma boa audiência. A temática de hoje, que é a segurança alimentar, é um tema extremamente importante. Nós queremos discutir com profundidade. Então, a audiência, ela se dá esse trabalho de ver as várias visões sobre esse assunto. Quero que agradecer a Desirê Ruas pela apresentação desse tema. Quero agradecer a todas as pessoas, instituições, entidades, grupos, núcleos, que participaram da constituição dos assuntos que a Frente vai debater e que priorizaram também esse assunto para ser a nossa primeira audiência pública. E eu espero que a audiência possa nos render aí bons frutos, uma boa discussão, harmoniosa, os diversos pontos de vista que eles possam ser colocados. E certamente nós vamos contribuir aí para a elaboração de uma boa política pública nessa temática para Minas Gerais. Um forte abraço a cada um de vocês. Contem comigo, contem com o meu mandato, contem com o nosso gabinete. Estamos todos à disposição. Eu estarei uns dias ausentes, mas com certeza minha equipe vai me representar e vai dar sequência aos trabalhos que nós organizamos. Bom, enquanto a gente ainda não recebe a mensagem do deputado doutor Jean Freire, a gente vai começar a exposição dos convidados. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra aos convidados, e cada um vai dispor de até sete minutos para as suas explanações. E, posteriormente, a gente vai dar início aos debates. A ideia é justamente para que a gente tenha mais tempo, para que as pessoas que estão presentes aqui na audiência pública possam fazer seus questionamentos. e, inclusive, após a explanação dos convidados, a gente vai intercalar a fala de um deputado, a fala de alguém da audiência, para que a gente possa atender a todos e dar oportunidade para as pessoas que vieram poderem falar, argumentar, porque o objetivo da audiência é esse também, é ouvir a opinião dos mineiros a respeito desse assunto. Bom, então, nesse momento, eu gostaria de convidar a senhora Patrícia Gentil, nutricionista do IDEC, representante da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, para seus comentários e pronunciamento a respeito do assunto. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a todos e agradecer o convite e parabenizar a iniciativa dessa Casa, da Assembleia, em propor esse tema, que é um tema bastante relevante hoje, bastante contemporâneo, e, sobretudo, na agenda de direito humano à alimentação adequada e na agenda de segurança alimentar e nutricional. E ter a presença aqui de três deputados mostra a importância do tema e mostra, de fato, a importância de a gente compartilhar essa agenda. Eu queria fazer um pedido para a deputada. Eu fiz uma apresentação. Eu posso pedir para colocar? Claro. Na verdade, a gente estava até se organizando justamente para poder já colocar aqui no painel. Eu vou tentar correr para garantir o tempo, porque eu imaginei que a gente teria mais ou menos uns dez minutinhos. A gente tem uma tolerância, então fique à vontade. Mas eu vou tentar cumprir o tempo. Bom, inicialmente... Alguém vai passando? Alguém passa? Tem alguma coisa para a gente comandar? Mas alguém passa? Alguém passa? Ok. Ok. Não, não tem problema. Está bom. Está bom. Bom, inicialmente, o que é importante? É só um breve à parte, o que eu represento. Estou aqui representando o Instituto de Defesa do Consumidor, que é uma entidade apartidária, sem fins lucrativos, que há 30 anos está no Brasil organizando e brigando pela temática de defesa do consumidor, que tem a missão de defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo. Dentro do IDEC... Pode passar, por favor. Dentro do IDEC tem um programa específico de alimentação saudável e sustentável, que é um programa que trabalha na incidência de algumas agendas nacionais para a gente dar conta dessa agenda. Pode passar. O IDEC faz parte da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é um coletivo que foi firmado com mais de 40 organizações, que é um coletivo que trabalha em prol, hoje, das grandes agendas relacionadas à alimentação saudável no Brasil. Pode passar. Aí mostra mais ou menos qual é essa representatividade. Nós, esse ano, começamos um trabalho importante de fomentar a organização dessas alianças em nível regional e aqui em Minas Gerais tem um conjunto de entidades, de profissionais de saúde, de universidades que estão formados nesse contorno da Aliança e podendo trabalhar também em prol da alimentação saudável. Pode passar. Dentre as nossas agendas de trabalho, tem um tema importante, que é o tema da proteção e da promoção da alimentação saudável nas escolas. Por favor, pode passar. E esse tema é um tema bastante contemporâneo. No mundo atual, hoje, no que se discute em nível internacional, a escola, hoje, é, de fato, identificada... Pode passar. É identificada como um dos pontos de entrada para a agenda da alimentação saudável. É importante a gente ter clareza, hoje, que a gente tem um sistema alimentar que é bastante controverso do ponto de vista da produção de doenças, com o aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Essa é uma agenda que a gente não tem tempo para discutir sobre todo o conjunto da sua determinação. Mas tem pontos específicos na produção de alimentos, nos ambientes alimentares saudáveis e no consumo. E a escola é parte importante desse processo. Pode passar. Eu estou um pouco preocupada com o tempo. E, também, essa agenda, hoje, já existe muita reflexão internacional, já existe um conjunto de países que têm muitas experiências, já existe um conjunto de recomendações internacionais que apontam a escola como um espaço de promoção da saúde e um espaço de garantia de uma alimentação saudável. Em todas essas referências, eu trouxe para compartilhar com vocês, sem necessariamente entrar em detalhes. Pode passar. O próximo. E, também, temos uma discussão mais recente, publicada do The Lancet, que é uma revista internacional, que, aliado a essa agenda dos sistemas alimentares, traz uma discussão da sindemia global, que trabalha com algumas ocorrências que acontecem simultâneas, que é a desnutrição, obesidade e mudanças climáticas, e tudo isso junto conforme a essa sindemia global, mostrando para o mundo que existe uma complexidade enorme dessa agenda e que a gente precisa atuar de uma forma mais organizada. Recentemente, nós tivemos a passagem aqui do furacão do Boyd Swimber, pode passar, que é um pesquisador da Nova Zelândia, que é o responsável pela Força-Tarefa de Obesidade Internacional, e ele veio no Brasil apresentar essa publicação. Pode passar, por favor. E ele andou por Brasília, São Paulo, e deu muitos depoimentos e falou um pouco da necessidade dos governos, dos estados, dos países, de fato, implementarem medidas custo-efetivas para a proteção das crianças e para a reversão da questão da epidemia da obesidade. Então, estão aí algumas manchetes das entrevistas que ele deu no Estadão, Folha de São Paulo e assim por diante. Pode passar. Mais um. Tivemos também a oportunidade de ouvir algumas referências para nós, do país, o posicionamento bastante contundente da Unicef, que vem de uma forma muito ostensiva, brigando pela agenda de sobrepeso da obesidade, sobretudo nas crianças. Pode passar. Um conjunto aí das publicações que tiveram. Pode passar. A defesa do consumidor, a defesa da promoção da alimentação saudável para as crianças. Pode passar. E aí um pouco do posicionamento do Ministério Público e da deputada na Câmara do Distrito Federal, uma deputada federal, que está desenvolvendo um conjunto de projetos de lei voltado para a promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade, com alguns temas bastante caros para nós, que são temas de agenda regulatória do poder estatal. Pode passar. Muito bem. A gente não tem muito tempo de entrar em detalhes aqui, mas já existem evidências suficientes, muito claras, publicadas internacionalmente e nacionalmente, do efeito do aumento do consumo ultraprocessados em relação à saúde das crianças e dos adolescentes. Então, eu trouxe uma das evidências para mostrar para vocês, quanto maior a compra desses alimentos, custos maiores sobrepeso e obesidade nas famílias brasileiras e o efeito nisso nos custos para a saúde, nos custos para o Sistema Único de Saúde. Pode passar. Esses são os dados do Brasil. Um em cada três crianças estão com excesso de peso. A prevalência de sobrepeso nos adolescentes do Brasil, bastante alarmante, tanto na questão do excesso de peso, quanto na questão de obesidade. Tem todos esses números aí. Pode passar. Mostra a Pense, que é uma pesquisa nacional, que mostra o consumo de determinados alimentos no próprio ambiente escolar, mostra os desafios que a gente tem para tentar deslocar o consumo desses alimentos, com aumento de refrigerante, aumento de fast food, alimentos ultraprocessados, salgados fíritos, guloseimas, enfim, mostrando um pouco da necessidade de atuar sobre esse ambiente alimentar, que é um ambiente que é muito caro para as crianças e é uma grande parte do tempo que as crianças passam ao longo da vida dela é no ambiente escolar. Pode passar. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas a ideia um pouco aqui é mostrar o seguinte, que o poder público, nós e todos da sociedade, precisamos ter uma clareza muito forte, muito grande. Primeiro que tem ações que têm que ser voltadas para o indivíduo, educação alimentar e nutricional, campanhas, conscientização, informação, um conjunto de ações que são voltadas para o indivíduo, mas precisa de um conjunto de ações também relacionadas ao ambiente. A gente vive hoje em um ambiente obesogênico, isso é fato, os números mostram, as cifras mostram e a gente precisa atuar sobre isso. Proteger a saúde da população é proteger nessas duas vertentes, um conjunto de agendas para o ambiente e discutir ambiente é discutir temas que têm resistências naturais. A gente está falando de medidas fiscais, estamos falando de rotulagem nutricional, estamos falando de publicidade de alimentos e estamos falando de ambiente escolar também. Pode passar. Temos um marco nacional bastante forte no Brasil, temos um conjunto de normativos, um conjunto de políticas que orientam a ação pública, sobretudo a ação de promoção da alimentação saudável dentro do ambiente do SUS, dentro da educação, enfim, um conjunto de marcos normativos e um conjunto de compromissos que o Brasil fez na Assembleia Mundial de Saúde, sobretudo para deter esse crescimento de sobrepeso da obesidade. Isso está atrelado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, isso está atrelado com as metas de redução, de prevenção das doenças crônicas, junto à Organização Mundial de Saúde. Pode passar. E o mundo das escolas? O que a gente tem? A gente tem um caminho traçado em nível nacional no Brasil. Nós temos uma portaria do MEC, junto com o Ministério da Saúde, que define as principais ações, que é de 2006, mas que é bastante atual, que coloca a agenda de educação alimentar e nutricional, a importância de discutir as hortas escolares, as boas práticas de manipulação de ambiente, a restrição do comércio de alguns alimentos em nível dentro das escolas e o monitoramento da situação nutricional. Então, é uma portaria publicada que orienta o conjunto dos estados e, em nível nacional, também um conjunto das suas agendas. E temos uma lei sobre alimentação escolar, que é muito rica, que foi um avanço importante que o Brasil teve nos últimos anos, que é a organização do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o maior programa que tem de alimentação escolar e que hoje tem uma cooperação sul-sul. O Brasil leva esse programa para o conjunto de países, porque, de fato, é uma experiência bastante importante. Ao longo desse processo, nessa trajetória, nós temos no Congresso Nacional um conjunto de PLs que vem sendo discutido sobre exatamente esse tema, de diferentes maneiras que a gente está monitorando. Temos um acordo de cooperação que o Ministério da Saúde fez, junto com a Federação Nacional das Escolas Particulares, que fala exatamente sobre a necessidade de restrição e tem até um manual nacional que coloca e que orienta como as cantinas escolares podem fazer o seu processo de adequação, pode fazer esse deslocamento do que oferta os alimentos para as crianças. Pode passar? Pode passar? Recentemente, o IDEC teve a oportunidade de fazer essa publicação, Alimentação Saudável nas Escolas. É uma publicação bem interessante, porque nós mapeamos o conjunto de experiências regionais, locais, de estados e municípios. Pode passar mais um, por favor? Desculpa. Estou terminando. Então, um conjunto de experiências para mostrar para vocês que existem outros estados e outros municípios, em torno de dez experiências, que já têm uma legislação voltada para a promoção da alimentação saudável nas escolas e que engloba essa discussão também da restrição do comércio de alguns alimentos em nível local. Pode passar? Entre escolas públicas e privadas. Bom, já estou finalizando. Eu queria fazer alguns pontos de reflexão especificamente para o Estado de Minas Gerais, tentando acompanhar um pouco esse movimento e esse momento que vocês estão vivenciando agora, que é um momento bastante rico e oportuno. Primeiro, de ressaltar a importância e comemorar junto com vocês o fato do Estado ter tido uma lei, o Estado ter um decreto de regulamentar essa lei, através de um processo muito rico e participativo que envolveu diferentes atores públicos e privados nesse processo. A nossa expectativa é que o caso de Minas Gerais, assim como o caso de Rio Grande do Sul, seja uma experiência muito relevante e que possa servir de orientação para os outros estados. E alguns outros pontos que eu ouvi um pouco e que eu li um pouco é sobre a situação daqui. Primeiro que a gente precisa, sim, de um papel regulatório do Estado para, de fato, ter medidas mais efetivas para a questão de custo, mais efetivas para prevenir e controlar a obesidade, sobretudo nas fases mais na infância. Discutir o papel da escola não significa um Estado paternalista, ao contrário, é discutir um Estado a partir do seu exercício de garantir e de proteger a saúde das crianças. As crianças não estão aptas para fazer suas escolhas, elas estão no espaço da escola, não estão com seus pais. Então, a escola tem a obrigação de oferecer um ambiente saudável para essas crianças. A gente não tem que falar em liberdade de escolha no ambiente escolar, as crianças não têm liberdade de escolha, as crianças só têm a opção de acessar a cantina, então elas não têm o que optar se a cantina só oferece aquilo. Acho que é um ponto importante, é que todos os pais precisam... Essa agenda é uma agenda para a comunidade escolar, não é só para professor, é para a escola como um todo e é para a comunidade envolvendo os pais. E, do ponto de vista de impacto econômico, de todos os estudos que nós temos visto presenciado, na verdade, o impacto econômico é só o impacto de adaptação das cantinas, não tem impacto efetivo. Tem um outro ponto também que eu acho que é importante da gente reforçar, é que a gente está falando dentro da escola, que é um espaço de restrição, que é um espaço que as crianças estão sozinhas. É importante discutir o entorno escolar, é fundamental. Hoje, a gente está discutindo cidades sustentáveis, cidades saudáveis, então, discutir o entorno é importante. Mas, do ponto de vista do entorno, talvez um processo educativo seja muito mais efetivo do que um processo de restrição. Pode passar? E, só para finalizar, finalizar, finalizando mesmo, só queria mostrar algumas manchetes para vocês. Porque esse é um tema e é um caso, é um caminho sem volta. Por quê? Porque a gente já tem o reconhecimento da sociedade, do público, das indústrias, que esse é um tema que precisa ser, de fato, combatido. Pode passar? As indústrias já se posicionaram sobre isso. Já tem manchetes, é só você dar um Google. Em todos os espaços de negociação nacional, as indústrias já se posicionaram, que não tem que ter mais, por exemplo, refrigerante nas escolas. Pode passar? Esse é o posicionamento da indústria. E, só para finalizar e ressaltar o movimento que vocês fizeram, de que o próprio Sindicato das Escolas Particulares do Estado também já tem um entendimento muito claro que essa é uma agenda importante, que precisa ir para frente, não pode retroceder. Pode passar? E aí já finalizei, desculpa, falei... É porque é uma agenda importante e é uma agenda que a gente tem muito acúmulo para dialogar com vocês sobre isso. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu gostaria agora, no que tange aí destinando ao pessoal que está na audiência, quem estiver interessado em fazer uso da palavra para se inscrever junto à assessoria dessa comissão. A gente tem alguns assessores passando por aí para poder fazer as inscrições, que depois da apresentação de todos os convidados, a gente vai abrir a palavra para as pessoas aqui presentes. Então, quem quiser falar para a gente se organizar... Ela vai passar com um papelzinho, que aí a gente vai ter, cada pessoa que quiser se inscrever, vai ter cinco minutos para poder apresentar suas ideias, seus argumentos. Bom, passo então a palavra à senhora Larissa Loures Mendes, professora do Departamento de Nutrição da UFMG, pesquisadora de ambientes alimentares e só gostaria de pedir atenção em relação à questão do tempo para a gente poder conseguir ouvir também as pessoas que estão participando. Obrigada. Tem também. Tá. Aí eu quero. Aqui está dando o reflexo. Está difícil de perguntar. Bem, boa tarde a todos. Eu prometo ser bem breve. Acho que a característica tem vários alunos meus aí. Eu falo muito rápido, tá? Então, eu vou tentar ser bem breve. Pode passar, por favor. Obrigada pelo convite e pelos créditos de ter a universidade aqui presente, por acreditar nos nossos estudos. Eu acho que também esse é um passo bem importante. A gente tem uma parceria brilhante com a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu estou com os meus colegas ali. E eles utilizam muito dos nossos resultados de estudos para fazer as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional do município, que acabou tornando-se uma referência mundial. Então, muito obrigada por esse convite aqui. O meu ponto de vista aqui, gente, é como professora, mas também como mãe e nutricionista. Eu sou líder de um grupo de estudos, pesquisas e práticas em ambiente alimentar e saúde. Nosso ano de formação foi em 2017. Nós estamos sediados na Escola de Enfermagem da UFMG, dentro do Departamento de Nutrição. Hoje, o meu grupo conta com a colaboração de várias outras universidades do país. Também com a Prefeitura de Belo Horizonte, como já mencionei. Com o Ministério Público para o UFMG. Também sou membro da Aliança. E a gente também hoje tem duas parcerias internacionais, em Portugal e na Alemanha. Pode passar, por favor. Hoje, o foco aqui, dentro de tudo que a gente trabalha, pode passar mais um. Será o ambiente alimentar organizacional das escolas. Então, eu trouxe um pouco dos nossos resultados, dos estudos que a gente tem, desse ambiente. Pode passar, por favor. Por que escola? Pode passar? Primeiro, que é um local onde os estudantes passam grande parte do seu dia e consomem de 30% a 50% da energia diária, de acordo com os estudos. É um local onde há cobertura de políticas públicas, já como a Patrícia mencionou muito bem, de alimentação saudável. E do nosso programa, que a gente tem um carinho muito grande por ser um dos mais antigos da nutrição e um caso de sucesso do Brasil, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa Saúde na Escola, dentre vários outros aí. Pode passar mais um, por favor. E também porque a gente, de fato, acredita que é um espaço privilegiado para as ações de educação alimentar e nutricional. Acho que a Patrícia também falou um pouco sobre esse assunto. A gente também acredita muito nisso. O que é esse ambiente alimentar da escola? Então, é, na verdade, está um pouco ruim de ler aqui, ele refere-se aos espaços, infraestrutura, condições dentro e ao redor das escolas onde os alimentos estão disponíveis para serem comprados e ou consumidos. Então, cantinas, vendedores de alimentos, lojas de alimentos, quiosques, máquinas automáticas, tudo isso, de acordo com a FAO, faz parte desse ambiente. Nesse ambiente, a gente também tem a questão toda do marketing, de publicidade, promoção e precificação dos alimentos e dos produtos alimentícios. Pode passar. As organizações internacionais já reconhecem que o ambiente alimentar das escolas tem uma associação com o excesso de peso das crianças e que, de fato, a presença ou a proximidade de determinados tipos de estabelecimento nas escolas eles podem ou promover a obesidade ou proteger as crianças e adolescentes da obesidade. Pode passar, por favor. Então, de fato, a gente acha que adotar uma alimentação saudável não é só uma questão de escolha individual e que o ambiente onde o indivíduo está inserido ele é uma importante influência nos hábitos alimentares desde a infância. Então, a gente tem a União Europeia, que caminha também nesse sentido então eu trouxe dois exemplos para vocês que já consideram esse ambiente alimentar como um importante alvo na promoção da alimentação adequada e saudável e também nas políticas públicas de controle e combate à obesidade. A disponibilidade e o acesso aos alimentos das escolas são pontos-chave, então, para a gente compreender a influência desse ambiente nos padrões alimentares das crianças. Pode passar, por favor. E aí a pergunta dessa audiência é se, de fato, é necessário regulamentar a disponibilidade e o acesso dos alimentos que são comercializados nas escolas. Então, eu vou tentar bem rapidamente agora sumarizar um pouco do que a gente tem encontrado no Estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor. Esse é um estudo nosso, que a gente avaliou o ambiente alimentar de escolas públicas e privadas do Brasil, com uma amostra representativa de adolescentes. Pode passar. Pode passar também, que tem algumas marcações importantes. Então, o que a gente observa? A gente observa que, dentro das escolas públicas, a gente tem uma grande oferta de refeições, muito em função do que eu acabei de mencionar do nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nas escolas privadas, quase não há oferta de refeições. Muito em consequência disso, a gente observa que o ambiente alimentar das escolas privadas é, de fato, muito mais obesogênico do que das escolas públicas. Então, a gente tem ali venda dentro das cantinas e lanchonetes de biscoitos, de snacks, de refrigerantes, de salgados fritos, de sanduíches, de pizzas. E todos esses tiveram diferença em relação à escola pública. Ou seja, nas escolas privadas, vende-se muito mais esse tipo de produto do que nas escolas públicas do Brasil. E a gente também observa muito mais a propaganda desse tipo de produto nas escolas privadas. Pode passar, por favor. Eu pedi aos meus alunos até para fazer um exercício rápido de estratificar para o Estado de Minas Gerais. E a situação do nosso Estado não é diferente da do Brasil. Pode passar. Elas estratificaram o dado. Então, em Minas Gerais, 100% das nossas escolas públicas e privadas desse estudo, 100% das nossas escolas públicas, desculpa, desse estudo, elas oferecem refeições. Apenas 6,5% vendem algum tipo de alimento nas escolas, no caso das escolas públicas. Pode passar. No caso das escolas privadas, a gente tem um cenário bem semelhante ao anterior que eu mostrei para vocês, com uma venda nas cantinas e lanchonetes de produtos ultraprocessados. Pode passar. Aqui também é um outro estudo nosso, já em Belo Horizonte, que a gente avalia a questão maior, que é do entorno, como a Patrícia colocou. O que a gente observou nesse estudo? Pode passar, por favor. A gente observa que as escolas, de uma maneira geral, o ambiente no entorno das escolas, ele atrai estabelecimentos que a gente chama de estabelecimentos não saudáveis. Pode passar, por favor. No caso, as escolas privadas, obviamente, elas atraem muito mais estabelecimentos não saudáveis. Pode passar. As escolas de ensino médio, e quanto maior a renda, maior é a atração desse tipo de estabelecimento considerado como não saudável. Depois eu vou falar quais são esses estabelecimentos. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui, dois outros estudos em duas outras cidades de Minas Gerais, no caso Juiz de Fora e Viçosa, que também avaliaram o entorno. Esses estudos são todos parcerias com outras universidades e com outros pesquisadores. Pode passar, por favor. Então, a gente observou, tanto em Juiz de Fora quanto em Viçosa, que, de fato, existe uma maior presença e uma menor distância desses estabelecimentos que a gente chama de não saudáveis no entorno das escolas, com maior agrupamento nas escolas das regiões de maior renda. O que a gente tem mapeado no entorno dessas escolas? Lojas de conveniência, mercearias, bares, bombonieres, distribuidoras de bebidas, lanchonetes, sorveterias e comércio de rua de alimentos ultraprocessados. É isso que a gente tem avaliado no entorno de 250 metros, 400 metros, e, às vezes, também 300 metros no entorno dessas escolas. Pode passar. Aqui já é um estudo de associação, porque até então os estudos são descritivos. Aqui a gente está associando se, de fato, esse ambiente alimentar obesogênico tem associação com a obesidade das crianças. Pode passar. Já estou finalizando. Então, nesse estudo mais recente que a gente realizou em Viçosa, o que a gente verificou? Que, no entorno das escolas, quando a gente tem uma maior disponibilidade de estabelecimentos com venda, predominantemente, de alimentos saudáveis, isso é um fator de proteção para a obesidade. Pode passar? E, no caso, quando a gente tem uma maior concentração, uma maior predominância de alimentos não saudáveis, isso é um fator de risco, de fato, para a obesidade das crianças. Aqui a gente está trabalhando com obesidade de criança. Tanto numa distância de 200 metros, quanto numa distância de 400 metros, que, de fato, os estabelecimentos saudáveis foram proteção. Pode passar, por favor. Quando a gente avalia o entorno do domicílio da criança, pode passar para outro slide. A gente também observa que ter estabelecimentos saudáveis no entorno do domicílio da criança também é um fator de proteção para a obesidade. Isso tudo foi controlado por diversas variáveis e métodos estatísticos. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, algumas perguntas que a gente procura responder com os nossos estudos. O ambiente alimentar dentro e ao redor das escolas, ele contribui para a obesidade na infância e na adolescência? Infelizmente, a gente tem visto que sim. Pode passar. A presença e a distância dos estabelecimentos não saudáveis e saudáveis influencia a escolha dos nossos estudantes? Infelizmente, sim. No caso dos não saudáveis. Nos casos dos saudáveis, a gente fica feliz. O nível socioeconômico da vizinhança da escola influencia a disponibilidade e a disponibilidade dos estabelecimentos saudáveis e não saudáveis? A gente também viu que sim. E a categoria administrativa influencia os hábitos alimentares? Sim. A gente consegue responder hoje, com base em três cidades de porte diferente, uma metrópole, uma grande cidade, uma cidade de médio porte que é viçosa, que, de fato, as escolas privadas têm, sim, um ambiente mais obesogênico que o das escolas públicas. Pode passar? Então, isso tem sido uma tendência mundial, da questão, como a Patrícia muito bem colocou, da regulamentação. Então, a gente tem os Estados Unidos, por incrível que pareça o país da liberdade de escolha, já regulamentando as suas escolas, o Chile, a Austrália e a Costa Rica. Eu trouxe também... Pode passar, por favor? Um exemplo emblemático, porque, para mim, é Londres, que fez uma política agora de zoneamento que não deixa mais abrir nenhum tipo de restaurante fast-food no entorno das escolas. Então, os que existem ficaram lá, claro, é a ideia, é a proposta, mas eles não deixam mais nenhum tipo de estabelecimento no entorno de 400 metros fast-food estar ao redor das escolas. Eu faço agradecimento aqui, em especial, ao meu grupo de pesquisa. Isso tudo só é resultado de um coletivo. Sem essas pessoas, eu não conseguiria. Sem os meus alunos, sem o apoio, sem dinheiro público para fazer a pesquisa, eu não conseguiria trazer esses resultados aqui para vocês. Então, muito obrigada. Espero ter sido breve. E é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Larissa. Eu quero aproveitar para registrar as presenças do deputado Guilherme da Cunha e da deputada delegada Sheila, que estão aqui prestigiando para participar dessa discussão que é tão importante na temática das crianças, alimentação saudável, alimentação nas escolas. Uma discussão que é fundamental quando a gente pensa no futuro dos mineiros. e no nosso presente, inclusive, que as crianças representam o futuro e o presente também. Gostaria agora de chamar o senhor Hélido Bonomo, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, para proferir suas palavras. Obrigado, deputada. Quero cumprimentar em seu nome todos os componentes da mesa, cumprimentar cada um, cada uma que se derrocou para estar aqui prestigiando e participando e opinando sobre esse tema e, se estiver sendo televisionada, as pessoas que estão assistindo em casa neste momento. Embora eu também, por algumas circunstâncias, também sou nutricionista, também sou da área acadêmica, mas eu vou me ater aqui, como representante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, no papel de controle social, de uma organização que colabora, assessora o governo do Estado na formulação, no monitoramento e na avaliação do plano e a política de segurança alimentar e nutricional. O que não posso deixar de dizer, que esse tema, a categoria a qual pertenço e a qual eu presidi as organizações estadual e federal, é patrimônio ético, moral, técnico, científico, tratar da nossa categoria, traça desse tema, porque nós não podemos negar que a epidemiologia da obesidade e as carências nutricionais, a desnutrição oculta, ela é uma realidade premente, ela é epidêmica e nós temos uma contribuição a dar ao indivíduo e às políticas públicas. O Conselho de Minas tem pautado esse tema já no plano anterior e no plano atual, que é esse aqui vigente, 2018 e 2019. A partir das conferências regionais desse ano e a conferência estadual, nós vamos escutar, apreciar e acolher as reivindicações vindas dos territórios e das localidades, para construir o plano plurianual 2020-2023. Está contido nesse plano aqui, de nove prioridades, pelo menos quatro, que remete ao ambiente escolar. Nós tratamos de uma discussão que não é só mineira, mas também mineira, que é da redução e utilização de agrotóxicos e estímulo à produção agroecológica no país, no mundo e em Minas Gerais. Com uma vertente, com um recorte, um espaço pedagógico, como educacional, que tem mais de um quarto da população brasileira dentro dele. Nós não podemos mais dedicar desse espaço como espaço metodológico, inclusivo, de discutir a alimentação adequada. Para discutir a alimentação adequada, nós precisamos ter dois componentes. o sujeito que come e o alimento a ser comido, quem o produz. Dentro da escola, portanto, nós temos que estimular a compra do alimento saudável, a partir daí, para depois o consumo. A produção, ela tem que ser saudável, ela tem que ser produzida sem veneno ou com redução de veneno e agroecológica. E, portanto, comprar da agricultura familiar. O governo de Minas compra da agricultura familiar para as suas escolas. nós fazemos um debate dentro do Conselho de como nós podemos aprimorar essa compra e ampliar essa compra da agricultura familiar, que ela respeita hábitos territoriais e regionais, ela valoriza costumes alimentares, ela gera desenvolvimento local, territorial e desenvolvimento econômico. Isso não são dados retóricos, são dados técnicos, científicos, comprovados por instituições do próprio governo. E, portanto, está na nossa agenda esse estímulo a compra da agricultura familiar para dentro das escolas. A nova Lei de Diretriz de Baixo da Educação, ela tem uma emenda em que ela estabelece a obrigatoriedade, seja no ensino público ou privado, nos projetos pedagógicos do país, a inclusão temática da educação alimentar e nutricional como a vertente transversal dentro dos projetos pedagógicos. Nós temos que conversar como um órgão que preocupa com a segurança alimentar e nutricional da população mineira, discutir que, nesse espaço, que tem quase mais de 2 milhões de escolares só público e mais um outro tanto privado que nós não incidimos sobre ele, nosso conselho, nós não podemos deixar de discutir a ampliação dessa compra, a ampliação desse consumo e, portanto, o debate de educação alimentar e nutricional, as diversas ações e metodologias que envolvam alunos, os professores, as famílias e os trabalhadores em geral. aí sim, entendendo, deputada, que o marco legal é a obrigação de Estado, mas ele precisa estimular e promover ações intersetorial com os diversos setores da sociedade para que o hábito seja apropriado dentro e fora da escola. mas nós não podemos, quando nós temos mais de 5% do ponto de vista da saúde pública atingindo as pessoas, deixar o papel regulador do Estado em promover políticas de promoção de saúde e prevenção de doença. Isso é papel do Estado, sim, fazer essa regulação. Isso é na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, isso é na regulação dos agrotóxicos, embora não estamos fazendo como deveríamos fazer, e também do estímulo a esse equipamento de utilização, provocando as pessoas a pensarem que aquilo que nós comemos hoje certamente será reflexo como seremos amanhã. Então, nós temos aqui de nove prioridades no plano estadual de segurança alimentar vigente, que incide sobre o tema segurança alimentar e promoção de alimentação adequada no ambiente escolar. O Conselho de Minas entende que houve uma legislação na década de 2000, houve uma propositura de regulação dela, regulamentação dela, no ano passado, por meio do governo, principalmente Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, Buscou referências nas universidades, em corpo técnico, levou ao Conselho Mineiro, foi discutida essa proposição, e ela tinha um prazo para ser regulamentada. O governo atual entendeu, por seus motivos, da suspensão e a criação de um comitê para rever processo, prazo, por 240 dias, se não me falam a memória. Numa audiência que eu estive recente, de lançamento da frente em defesa do semiárido, eu aqui disse, principalmente, duas coisas. Uma, que as frentes proporcionam juntar pessoas, juntar os diferentes, para pensar problema sério para o Estado e soluções para ele. Eu propus também a criação de uma frente de soberania e segurança alimentar, será lançada dia 16, agricultura familiar, agroecologia, soberania e segurança alimentar. E disse uma outra coisa, que precisávamos, dentro desse comitê, pessoas, como vocês, como essas que estão aqui, não só representantes do governo, deveriam estar nela. Ainda citei, olha, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho, representantes de universidade, de consumidores, de pais, precisam estar presentes. Eu até tive uma reunião com o representante da educação e falou que ainda estava para sair essa comissão. Eu acho que esses temas, como esse, tem que envolver a política ou os políticos, tem que envolver gestão, tem que envolver técnicos e tem que envolver a sociedade. Senão, não aprofundamos, não encontramos os verdadeiros problemas e não apontamos as principais soluções para os problemas detectados. Essa é a mensagem que o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Minas Gerais apresenta. Nós apresentamos a superintendência de integração regional de segurança alimentar, onde o Conselho Mineiro está lotado, apresentamos para o Henrique, para a Amanda, o pessoal que está lá. Apresentamos ao representante da Secretaria de Educação, me falhou o nome, não lembro se é Gustavo, mas as nutricionistas, Augusto, Gustavo, as nutricionistas da Secretaria de Educação, colocando o Conselho à disposição, ajudar a pensar essas coisas que eu falei aqui. Está comprando pouco do agricultor, como é que a gente pode ajudar a mobilizar, porque o Conselho, ele tem representação de todos os territórios e das diversas organizações da sociedade civil. O Conselho é muito interessante. Se vocês forem pegar as pessoas que estão dentro do Conselho hoje, de onde elas vêm, as matrizes de representação, ela representa muito bem hoje a diversidade que tem na sociedade mineira. E, portanto, é ela que nós devemos escutar, porque elas moram em algum lugar, representam algum segmento, ou que debate a segurança alimentar, ou que sofre de algum problema de insegurança alimentar. essa capacidade de escutar para ajudar a formular. E nós identificamos que o Conselho quer colaborar nesse tema, porque o tema da educação, da compra da agricultura familiar para alimentação escolar e o tema de educação alimentar nutricional como um componente integrante da segurança alimentar neste ambiente escolar, porque parte importante das necessidades alimentares, nutricionais, elas se dão a parte importante se dá dentro desse ambiente. Então, portanto, nosso papel como técnico, como político, como gestor, como consumidor, é de colaborar para a gente reverter essa transição que nós temos hoje de um perfil de consumo alimentar que está perverso em função de várias questões já apresentadas aqui que outros colocarão. O Conselho está à disposição para esse debate de agora. Tivemos antes, estamos agora, estamos para frente também. Obrigado. Muito obrigada, senhora Hélido, e agora eu gostaria de chamar o senhor Ricardo Augusto Amorim César, assessor jurídico do Procon Estadual de Minas Gerais, representando o senhor Amaury Artimos da Mata, coordenador do Procon Estadual de Minas Gerais e promotor de justiça, para poder proferir as suas palavras. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, senhora deputada Laura, em nome da qual eu parabenizo, cumprimento todos os deputados presentes. Primeiramente, eu queria dizer da ausência do coordenador do Procon Estadual de Minas Gerais, o doutor Amaury, que, em virtude de evento, marcado com bastante descendência, ele não pôde comparecer. mas não deixou que a gente ficasse de fora desse importante debate sobre a alimentação saudável e a segurança alimentar. Muitos nos perguntam, nós, integrantes do Procon, o que nós temos a ver com a alimentação saudável. E por que o Procon Estadual tem uma ação há muito tempo em relação à segurança alimentar e alimentação saudável. Primeiro ponto é porque o nosso diploma maior, que é o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, inciso 1º, ele determina como direito essencial do consumidor ou direito básico, o direito à vida, saúde ou segurança. Esse é o primeiro ponto pelo qual nós norteamos todas as nossas ações e tudo aquilo que está no mercado de consumo e tem alguma coisa a ver com a segurança da vida, saúde ou segurança, nós temos, sim, uma competência ou pelo menos uma atribuição, um dever de participar desses debates. Em virtude disso, principalmente da necessidade de se promover a alimentação saudável, a segurança alimentar e nutricional, o Procon Estadual já há algum tempo vem participando de ações nesse sentido. Primeiro ponto, o Procon Estadual de Minas Gerais, ele faz parte do Ministério Público Mineiro, ele faz parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais elegeu para o Bieno 2018 e 2019 a segurança alimentar e nutricional como uma das suas metas, a serem perseguidas em diversos âmbitos. Segundo ponto, que em 13 de 11 de 2018, o Conselho Nacional do Ministério Público, lá em Brasília, vejam que bacana, ele elegeu o combate e a prevenção à obesidade infantil como uma ação a ser feita por vários ou todos membros dos Ministérios Públicos nacionais. Então, ações em combate à obesidade infantil, ela, de certa forma, ela está entranhada por um mandamento do Conselho Nacional do Ministério Público para serem tomadas por diversos órgãos que compõem os Ministérios Públicos brasileiros. Então, eu digo que essa segurança nutricional, a segurança alimentar e nutricional, ela está no escopo de ações do Ministério Público, logo, do PROCON estadual que faz parte do Ministério Público. Nesse contexto, nesse ínterim, nós podemos dizer também que o Ministério Público, ele vem formatando algumas ações, ainda bem com vários parceiros em prol da segurança alimentar e conseguimos já alguns projetos serem aprovados pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Para quem não sabe, as multas que o PROCON estadual aplica, ela vai para um fundo, o chamado Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse dinheiro, esses recursos que lá adentram, eles só podem sair por meio do Conselho Gestor e na defesa do consumidor. Então, esses recursos são obrigatoriamente aplicados em ações em defesa do consumidor. Então, resumindo, nós temos ações em andamento em relação ao queijo na comarca de Porteirinha, em relação a carnes em Visconde do Rio Branco, em Montes, em relação à carne de sol, em Formiga, em relação às feiras livres alimentares, em Diamantina, em relação a padarias. Parece um assunto tão corriqueiro, mas quando a gente visita alguns estabelecimentos comerciais, que seja uma simples padaria ou um açougue no interior do Estado, nós detectamos uma série de irregularidades que podem justificar, numa ação obrigatória do Procon, a interdição daquele estabelecimento. Então, essas nossas ações, há muito que ela vem impregnada daquilo que nós chamamos de educação para o consumo. e a educação para o consumo não é feita somente em relação ao consumidor. A primeiro momento, muitos pensam assim, mas a obrigação de educar para o consumo, que é incumbida ao Procon também, ela é em relação a fornecedores. Então, nada mais justo do que uma ação programática, mas primeiramente de forma educativa e em segundo momento, ou talvez terceiro momento, ou um outro momento, que ela seja repressiva e sancionatória. e é esse escopo, é essa forma de agir que o Procon tem feito. Mas, nós temos também, dentro do âmbito do Procon Estadual, o que nós chamamos lá da esfera de defesa do consumidor no âmbito de alimentos. Então, o Procon Estadual, hoje, na coordenação, se os senhores fizerem uma visita lá, vocês perceberão que existe lá um gabinete próprio para assuntos financeiros, um gabinete próprio para publicidade, para habitação, para a questão relacionada a alimentos. E essa questão relacionada a alimentos, nós percebemos que a educação para o consumo, principalmente em locais mais afastados da capital, ela tem que ser feita preponderantemente em relação a qualquer tipo de sanção. Em referência ao tema, nós temos ali a nossa prioridade absoluta, que é a criança, não tem como a gente, ou nós nos afastarmos dessa prioridade que é a criança, e eu percebo, nós percebemos que há interesses divididos, cada um tem um interesse que puxa para um lado, puxa para o outro, mas o que eu acho bacana é que é perceptível a possibilidade de convergência desses interesses. Então, nós temos aqui o interesse da escola, o interesse do comerciante, o interesse do pai, o interesse do aluno, o interesse do ambulante, mas eu acho que todos se convertem para essa realidade, que é considerar a criança prioridade. A prioridade número um, é claro que é a número um, ela é a prioridade. E alguns falam, mas a criança na escola, talvez, a criança é uma obrigação dos pais promover esse e aquele outro tipo de educação. Eu concordo, eu acho que sim, mas eu estava fazendo aqui, me permite, senhora deputada, eu já estou terminando, eu estava fazendo só aqui uma conta das minhas filhas. Elas vão para a escola às sete horas da manhã, saem às quatro e meia da tarde, escola pública. Depois elas vão, então, põe aí, elas chegam na escola às sete e meia, saem às quatro e meia, são nove horas e meia. Elas estudam, perdão, elas dormem em média oito horas e meia, nove horas. Então, eu já estou falando aí de dezoito horas e meia das crianças ou de duas crianças teoricamente afastada do seu convívio familiar, por um bom motivo, estudar e dormir, claro. E sobram algumas horas aí que eu dividi, fazendo para casa, fazendo algumas obrigações domiciliares que elas acabam fazendo. O que eu quero resumir aqui? Que a educação alimentar dentro da escola, ela é muito importante. eu vejo isso para minhas filhas porque elas passam muito tempo ali e ali os hábitos são formados sem a menor dúvida. Eu quero fazer o papel de pai, sim, eu quero ter acesso a poder educar minhas filhas com as menores maneiras possíveis, mas eu não consigo enxergar a escola como um instrumento que vai ficar ao léu, que ela vai ficar sem seguir algum tipo de normatização. e indo para essa normatização, é uma normatização que vem de marcos regulatórios. Pessoal, quem já estudou marcos regulatórios, dentro do direito do consumidor principalmente, nós percebemos que os marcos regulatórios são criados após muitas discussões. Não são leis de cima para baixo, são discussões e mais, não são legislações estáticas, são legislações dinâmicas, elas se adaptam aos novos momentos, aos novos acontecimentos. Então, essa construção que a gente faz aqui é uma construção pela cidadania, é uma construção sem linha de chegada, já percebem? A gente vai chegar num momento que vai falar, agora está legal, mas vamos partir para um outro momento que a sociedade evolui, o mercado evolui e a legislação também precisa disso. Então, vejo aqui com ótimos olhos esse encontro, espero que outros existam, espero, quem sabe, aqui já existe aquele grupo de trabalho que foi criado pelo decreto do governo do Estado e, quem sabe, de uma forma permanente ou de uma forma bastante duradoura, a Casa Legislativa, ela nos propicie um grupo de discussão sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ricardo. Agora eu gostaria de convidar o Sr. Cícero Alves, presidente da Associação dos Carrinhos de Lanche, a ASCAV, para proferir suas palavras. Boa tarde para todos e para todas. Queria agradecer à deputada a Laura, ao Fred Jean, e à Ana Paula, que não está presente, por causa da criança que ela recém-nascida. Eu sou o presidente da Associação dos Carrinhos de Lanche, já tem mais de quatro anos, a associação, ela já tem mais de dez anos em Belo Horizonte. Também queria... A gente teve uma grande vitória agora da prefeitura que renovou as licenças para todos os carrinhos de lanche que tinham perdido, que tinham muitos pais de família que estavam desempregados. Ela voltou a chamar de novo os carrinhos de lanche e os baleiros que tinham perdido. E também queria falar da alimentação. Nós vendemos na porta da escola, na porta da escola, mas nós também vendemos coisas saudáveis, não é só coisas ruins. E queria até agradecer ao governador, que tem três tipos de coisas. o governo dá a merenda para a escola, mas nem todos comem a merenda da escola. Outros levam as suas marmitas, outros querem comer coisas diferentes, um lanche diferente. Você entendeu? São três tipos de coisas. O governo dá merenda e comidas boas, viu, gente? Eu vejo lá. Comida boa, saudável. Então, queria falar isso, que são três tipos de coisas. A criança coma da escola, leva a sua marmita e come também a comida, e quer comer outras coisas que não quer comer a comida. Eu tenho uma filha também, que ela faz nutricionista. A gente briga com ela o dia inteiro, o dia inteiro, só come besteira, só besteira. Nós temos uma outra, é uma de 24 anos, que vai nutricionista, e a outra de 16 anos, só comem coisa que é de nutricionista. Você entendeu? Quer ficar magrinha, quer... Então, são coisas, a gente briga com uma que é nutricionista e a outra que não é, que quer comer comida. Você entendeu? Aí, que é a liberdade, a gente briga e tudo. e eu queria pedir aos senhores que estão aqui representando o governador que nós somos mais de 3 mil pessoas na rua, vendendo, trabalhando, 18 horas por dia. Nós trabalhamos 18 horas por dia. Nós levantamos 6 horas da manhã, chegamos em casa meia-noite a 1 hora, para 5 horas da manhã está em pé de novo. porque as pessoas só veem os carrinhos de lanche levando coisas para engordar. Não, gente, a gente leva também para eles a educação, a gente também dá conselhos para eles. Você entendeu? Dá conselhos. Porque, muitas vezes, as pessoas que estão dentro, ele fica 6, 7 horas na escola, ele não conversa com o pai dele, eles abafam com a gente que está na porta da escola, eles abafam. Você entendeu? Então, a gente está ali também para dar conselho, não é só vender, não. Não é só vender. A gente faz um trabalho de vendedor, de pai e de avô. Você entendeu? Para dar. A gente está lá na porta da escola, as pessoas acham que é para engordar. Então, eu digo a todos vocês, com toda sinceridade, o governo Zema está fazendo um trabalho excelente, porque a comida que os alunos comem no estadual central, eu não como na minha casa. Feijoada, todo dia é um trem diferente, todo dia tem uma coisa diferente. os alunos não querem a feijoada, eles já sabem o que vai ter a semana inteira, então, eles levam as suas marmitas para esquentar, tem um lugar lá para esquentar a comida deles nas escolas, você entendeu? E os outros querem comer o lanche. Então, eu queria pedir aos senhores representantes aqui que deixe a gente de lado, deixe a gente trabalhar, não aprovar a portaria que proíbe os vendedores ambulantes venderem na porta da escola, você entendeu? Porque a gente já tem gente que tem mais de 30 anos trabalhando em porta de escola, sobrevive disso, tem mais de 30 anos, eu tenho 25 anos que estou na porta de uma escola, você entendeu? Então, eu também vendo nas faculdades, onde tem o neutrinolismo, e elas comem também na minha mão, você entendeu? Então, é coisa que vamos pensar, vamos refletir, não é para exibir o trabalhador, vamos ajudar também as pessoas de bem, as pessoas que se dedicam o tempo todo só em trabalhar, na escola, se tiver uma lanchonete, se tiver um bar, se tiver uma padaria, ele não vai comprar o lanche e levar para dentro da escola? Eu tenho uma filha de 6 anos, minha esposa toda, lá dentro da escola, não pode levar nada, minha esposa tem que se virar, chegar em uma padaria, comprar, não podia levar biscoito, não podia levar refrigerante, hoje abriu a mão, não, vamos dar, abriu 2 dias, pode levar isso, você entendeu? É escola, na escola, então, a gente só tem 3 filhas, são 3 coisas diferentes, então, gente, pelo amor de Deus, deixa o trabalhador, o ambulante, de lado, esquece ele, esquece, vou pedir ao governador Zema, que não assine essa portaria e proibindo os vendedores ambulantes, não é? Eu tenho, o que eu vejo lá, os alunos comerem, comida boa, não é ruim não, é mesmo, você entendeu? Então, são 3 tipos de coisas que eu estou te falando aqui, um, a comida, um a comida é boa, um come a comida da escola, outro leva marmita e outro quer comer lanche, não é? Então, vamos, vamos aí, vamos pensar, que tem muitos pais de família preocupados também, ah, que eu vou ficar desempregado, não vou, não vou poder trabalhar, porque só vai vender coisas saudáveis, tal, eu, para mim, beber água, eu tenho que chupar uma bala, eu não fico 3 dias sem beber água, se eu não comi algum doce, alguma coisa, eu não bebo água, entendeu? Então, só uns carrinhos de lanche que estão aí, levando, levando as coisas saudáveis também, para a porta das escolas, não é? Ah, falar aqui uma coisa também, que eu não sei se tem dono de lanchonete, de lanchonete, eles estão super preocupados, que tem 30 itens proibidos, como que eles vão pagar o aluguel da lanchonete? tem 30 produtos lá, proibindo, então, os donos de lanchonete também estão preocupados sobre isso, porque não vai dar para pagar o aluguel, ver como é, se pediu para tirar algumas coisas do índice, lá da, lá do, das leis, lá da portaria, entendeu, senhor? Então, gente, obrigado, o que eu tenho que falar é isso, né? Então, vamos refletir, porque a minha filha, tirei por dentro de minha casa, uma faz nutricionista, ela come só besteira, a outra que não é nutricionista, ela só come coisas saudáveis, e a outra de seis anos, são, é, a mãe tem que se virar e levar alguma coisa, então peço aos senhores aí que possam ver aí a portaria, que possam dar o direito de nós, trabalhadores, que trabalham seis, oito, doze horas por dia, deixar a gente de lado, deixar a gente trabalhar tranquilamente, a prefeitura, a prefeitura, ela deu, ela dá com a mão, aí vem outra, tira com a outra, né? Então, não pode, gente, eu acho que tem que se juntar as duas mãos e ver o que é que pode fazer com a gente, que a gente está muito preocupado, preocupadíssimo mesmo, tá? Porque, um tem 25 anos, outro tem 30 anos, 40 anos, trabalhando, né? E todo mundo está preocupado. A gente fez uma baixa assinada na escola, na baixa assinada, no dia que saiu a edital, as mães e pais de alunos fizeram, em menos de dez minutos, em menos de dez minutos, já tinha cem pais e mães lá assinando para não tirar nós da porta da escola. Eu acredito que até o Zema teve recebido esse, 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 meu zap lá dos pais, foi lá na escola Loyola, entendeu? Ontem tem promotor, ontem tem juiz, ontem tem delegado, só filho de gente, mais ou menos, não vou dizer, só gente da alta sociedade. Então, eles não querem tirar a gente realmente da porta da escola. Muito obrigado para todos e para todas. senhor Cícero, muito obrigada. Gostaria também de destacar a presença de algumas entidades aqui na audiência, o SINEP, Sindicato das Escolas Particulares, Conceia MG, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, SMP, Sociedade Mineira de Pediatria, Subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte, Caritas, Baleiros e Food Truck, CEAPA, que é a Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Pecuária, SEJUSP, Secretaria de Segurança Pública e Justiça, Conselho Regional de Nutrição, Conselho Regional de Biologia, o Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde da UFMG, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDE, CME, FMPE, Fórum Municipal Permanente de Educação, PROCON de Minas Gerais, Movimento BH pela Infância e IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Agora, eu gostaria de solicitar as palavras do Sr. Gabriel Leite Mendes, membro do Grupo de Trabalho sobre Regulamentação da Alimentação nas Escolas da Secretaria de Estado de Educação. Muito obrigado, deputada Laura, em nome de quem eu quero cumprimentar a todos da mesa, o público aqui presente, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu vou ser muito breve, porque eu vim mais, foi ouvir todos os presentes aqui da comunidade, visto que esse grupo de trabalho, ele foi feito não com o objetivo de questionar a importância de uma alimentação saudável. Ninguém tem dúvida de que isso é de extrema importância, visto que, já há muito tempo, o Estado faz um trabalho nesse sentido, inclusive, a diretora de suprimentos, Larissa Guedes, está aqui presente, e que pode falar depois sobre o trabalho feito nas escolas, que ninguém questiona que nas escolas públicas, onde o Estado oferece o serviço, a função nossa é oferecer uma alimentação de qualidade. Isso não há qualquer dúvida. Mas o grupo de trabalho, ele foi criado com o objetivo de analisar possíveis impactos econômicos e verificar se o decreto feito no final do ano passado não extrapola os limites da ingerência do Estado nas liberdades individuais. Porque nós já tínhamos uma lei, a 15.072, de 2004, que falava do estímulo à formação de hábitos alimentares e algo que já ocorria na prática nas escolas estaduais. E esse decreto, ele veio com algumas restrições ao comércio, inclusive em espaços privados. Isso que a gente vem discutindo no grupo de trabalho, o grupo de trabalho está ainda muito no começo, é justamente por isso que a gente aproveita essa oportunidade para debater com a sociedade a importância de a gente discutir se é correto, se não é correto. Aí a gente entra em questões filosóficas, não apenas práticas, da importância de você não apenas fazer a educação ou se proibir é a melhor solução. Então, eu deixo a palavra para todos para que nós, membros do grupo de trabalho, possamos ouvir a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, o senhor Gabriel. Gostaria agora de solicitar ao doutor Bernardo Luiz Ramos, secretário de Estado Adjunto de Saúde, representando aqui o nosso secretário de Estado de Saúde, o senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, para poder proferir seus comentários acerca desse tema. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos que formaram a mesa na pessoa da deputada Laura Serrano, deputado Bartô, deputado Guilherme da Cunha, deputado Sheila, que está aqui com a gente também. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar, Bernardo Ramos, eu sou secretário de Estado Adjunto de Saúde, sou médico, sou ortopedista pediátrico, então lido diretamente com crianças, e queria deixar alguns recados e até uma certa tranquilidade para a maioria das pessoas que vieram aqui. Como o Gabriel já falou, eu acho que nosso pensamento converge 100% com todos que estão aqui presentes, que a gente tem que ter uma prevenção adequada para a obesidade infantil. Eu, como ortopedista pediátrico, lido diariamente com doenças relacionadas ao sobrepeso, desde a fisiose do fêmur e outras, que realmente têm ligação direta, algumas com distúrbios endocrinológicos, outros não, mas que a gente sabe, sim, que tem relação com esses índices que têm cada dia mais subido de obesidade infantil e também da desnutrição e outros aspectos. Então, isso é um ponto convergente que eu acho que a gente não tem que questionar. O ponto que esse grupo veio, na verdade, trazer algum tipo de levantamento, de reabrir as discussões, isso foi já pelo que o Gabriel passou, eu acho que a gente tem que entender um pouco o contexto onde o Estado tem que interferir, onde realmente ele tem que interferir de maneira impositiva e onde seria de forma educacional. Eu acho que, do ponto de vista educacional, ninguém vai discordar, do ponto de vista impositivo, talvez existam diversas discordâncias. Outro aspecto importante é quando a gente fala nos entornos das escolas, que realmente se torna um ponto crítico do ponto de vista impacto realmente econômico. A gente tem em torno de 14 mil baleiros que aqui devem estar representados por um grande número de pessoas. Eu aqui tive o prazer de encontrar o Félix, que está até hoje na mesma profissão, ele esteve comigo durante toda a minha infância lá no Colégio Loyola. Então, uma pessoa com exemplo de caráter, de seriedade, que eu convivi muito tempo e até hoje se mantém no mesmo lugar. Certeza de que é uma pessoa muito querida onde estava, que é no Colégio Loyola, inclusive citado pelo Cícero. Então, eu tenho a tranquilidade de que o impacto ao redor da escola tem que ser muito analisado quando a gente fala de aproximadamente 10 a 12 mil pessoas e não estamos falando de 12 mil pessoas exclusivamente, nós estamos falando de 12 mil famílias. No momento que o governo comemora a criação de 99 mil empregos do ano, a gente falar de talvez 12 mil desempregados no Estado de Minas Gerais tem que ser levado em consideração, isso não pode ser negligenciado. Então, a gente tem que colocar isso em pauta. Outro ponto que eu queria deixar com bastante tranquilidade a todos é que, apesar do grupo de trabalho estar pronto, montado e envolver pessoas do Estado, esse grupo de trabalho tem exatamente a obrigação de escutar todas as pessoas que estão aqui. Então, já fiz questão de solicitar os contatos dos presentes aqui na mesa e de todas as instituições que estão aí para que elas sejam ouvidas, escutadas e tenham participação, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista cidadão, sociedade civil organizada. É importante a gente fazer essa interlocução completa, que todos tenham voz e todos sejam escutados, que a gente tente chegar num senso comum do que seria mais adequado, pensando principalmente nas nossas crianças. Só para lembrar e para conhecimento de alguns, eu sou das pessoas que realmente me importo e fui o principal articulador dentro dos hospitais privados para que a gente instituísse um protocolo formal sobre maus tratos. Estamos levando isso agora para a rede pública, porque a gente precisa ter o cuidado como um todo, não especificamente de um nicho. E, da mesma forma, como o Gabriel já falou, acho que o que nos preocupou bastante no decreto foi quando a gente fala das escolas privadas, quando a gente restringe essa liberdade. O público, vocês podem ter a certeza do governador Romeu Zema, da secretária Júlia, do secretário Carlos, de todos os envolvidos no contexto de merenda escolar, que o que nós fornecermos será sempre o de melhor qualidade nutricional. e vocês não precisam ter nenhum tipo de dúvida. Agora, quantas liberdades precisam ser inteiramente respeitadas? Então, esse é um dos motivos de reabrirmos essa discussão. Acho que a gente tem que realmente entender até onde vai o poder do Estado e a nossa ingerência, porque, senão, a gente pode, muito em breve, terminarmos todos comendo cápsulas. Simplesmente falando assim, o ideal vai ser que a gente coma três cápsulas ao dia e que essas cápsulas são mais nutritivas do que qualquer outro tipo de alimento. Isso é um perigo do futuro, um perigo que a gente tem que ocorrer quando o Estado começa a dominar. Então, eu só queria atentar vocês para o risco da ingerência do Estado sobre a liberdade de escolha e que a gente tenha tranquilidade de entender o que é melhor para a criança, inclusive no quesito educar e ensinar a criança a escolher ou impor as vontades do Estado. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Bernardo. Eu queria também registrar a presença da senhora Jordânia Castanheira do CAI, Conselho de Alimentação Escolar Estadual. Bom, a gente tem aqui vários inscritos para poder se pronunciar. Como eu disse, primeiro, agradecer aos nossos convidados pelas palavras. Acho que foi muito rico e muito importante a gente ter vários pontos de vista diferentes sobre o mesmo aspecto. E, como eu disse, o objetivo dessa audiência é que a gente possa enriquecer esse debate para gerar e levar a melhor solução para os mineiros e para as nossas crianças. Eu gostaria agora de colocar um ponto também do meu ponto de vista sobre essa questão. A gente vai fazer a fala de um deputado e a fala de alguém da plateia. A gente já recolheu as pessoas que estão interessadas em falar, até porque, normalmente, é de praxe que os deputados falem, mas para que a gente possa ter o tempo também de ouvi-los e não ficar esperando todas as falas. Eu acho que é interessante a gente fazer essa alternância entre as falas. Bom, eu acho que o que o doutor Bernardo falou é um ponto pacífico e que eu creio que todo mundo vai concordar que o que a gente quer é que as nossas crianças se alimentem bem, a gente quer é que nas escolas a gente tenha alimentação saudável, então, acho que isso não é o que está sendo questionado. A escola pública, a rede estadual de ensino já é uma garantia de que ela vai ter uma alimentação saudável, é compromisso desse governo que a merenda escolar seja uma merenda adequada nutricionalmente e o que a gente quer também é que nas escolas particulares, nas escolas privadas exista a opção de alimentação saudável. O que a gente não pode deixar que aconteça é que o Estado, o governo, comece a determinar o que a gente é obrigado ou não a fazer em termos de educação nutricional, em termos de educação das crianças. E aí, como eu disse, a opção de se ter uma alimentação adequada na escola particular, ela é importantíssima, mas proibir que existam outras formas de alimentação, uma bala, um chocolate, eu acredito que já é uma intervenção não razoável. Você tira, inclusive, da família, dos pais, a responsabilidade e a prerrogativa que eles têm de educar suas crianças quanto às questões nutricionais. o que eu digo é, não adianta a gente esconder e dizer para a criança que bala, que chocolate, que alimentos mais gordurosos não existem. Na vida real, ela vai se deparar com esses alimentos, faz parte do processo de crescimento e de desenvolvimento das crianças que elas saibam e aprendam como escolher. É importante, é claro, que a gente tem a educação nutricional nas escolas, isso também é ponto pacífico aqui, só que é preciso que exista a realidade para que tenha esse desenvolvimento, inclusive, da própria criança em relação ao que os pais acham também, o que deve ser ou não consumido. Então, o que eu costumo dizer é, eu tenho dois filhos, dois filhos pequenos e eu acho que esconder, dizer que bala, que chocolate não existe, é uma forma artificial de criar numa bolha, sendo que depois isso pode ser muito mais prejudicial, ele precisa saber sim, a bala existe, o chocolate existe e eles não devem comer essa bala e esse chocolate de forma exagerada. Acho que até as nutricionistas presentes vão concordar que a açúcar em algum grau ali é importante. Então, o importante é saber que a alimentação saudável, a alimentação adequada, ela deve ser preponderante na dieta e é importante que a criança aprenda isso. Como foi dito aqui, eu gosto muito e fico muito satisfeita de a gente ter recebido fatos, dados, o trabalho realizado pela universidade, então, a gente vê que de 30% a 50% da energia que é consumida é nas escolas, de 50% a 70% é em casa, é no mundo fora das escolas. até para que a gente tenha crianças que não estejam tão propícias ou voltadas para essa questão da obesidade infantil, é importante que elas aprendam no ambiente escolar e com a família que o doce, que aqueles alimentos industrializados de qualidade nutricional baixa existem, mas que a dieta deve ser voltada para aqueles alimentos que são mais ricos em qualidades nutricionais. Então, acho que a defesa que a gente vem fazer aqui e o meu ponto de vista, como eu disse, sempre vai ser a favor da alimentação saudável, da alimentação adequada, mas sem que o Estado comece a usurpar a preponderância que é das famílias, que são dos pais, de poder ensinar os seus filhos como interagir com a alimentação, como entender e ser educado, inclusive, nesse ambiente da questão nutricional. Como eu disse, eu acho que é muito perigoso e é temerário, inclusive, a gente começar a delegar para o Estado ações que são da família, como é a questão da alimentação nutricional. Como eu disse, ninguém aqui está dizendo que não vai ter alimentação saudável na escola. Tem que ter, tem que ter opção, mas a gente não pode delegar para o Estado a forma como os nossos filhos vão se alimentar daqui para frente. Então, esse é o ponto que eu gostaria de colocar. Acho que já foi muito bem mencionada a questão do ambiente fora da escola, quando a gente pensa nos profissionais que hoje têm, os carrinhos de lanches, que são, muitas vezes, arrimo de família, que estão gerando sustento para a sua família. Então, isso é importante. Lembrando que a criança também não tem como comprar a bala se ela não tiver recebido às vezes dos pais o dinheiro para aquilo ali. Enfim, faz parte da educação familiar, da educação de casa, mostrar que essas questões existem, que a escolha existe, que existe o alimento bom, que existe o alimento não tão bom assim e que elas vão ter que aprender aos poucos como lidar com isso. Senão, 70% da energia que ela consome fora da escola, ela vai fazer escolhas erradas. Ou, quando for maior, ela não vai saber como proceder porque não teve esse processo de crescimento no sentido de que a gente delega tudo para o Estado e deixa que ele comece a controlar a vida das pessoas. Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar, mas, mais uma vez, destacando o que eu acho que é um consenso aqui entre todos nós, pelo menos é a minha percepção, de que a gente acredita e defende a alimentação saudável, a alimentação adequada, tanto na rede de ensino pública quanto a opção de existência desse tipo de alimentação também na rede privada e que, inclusive, a educação nutricional é importante não só dentro de casa, mas também como disciplinas na escola. O que a gente não pode é impedir a liberdade de escolha, a gente não pode delegar a educação dos nossos filhos ampla e restrita para o Estado. Eu, particularmente, acredito que eu tenho melhores condições de ensinar o meu filho que é importante ele comer ou não do que o Estado, do que o poder público. E acho que é preciso a gente manter essa liberdade em todos os níveis da sociedade para que a gente possa, de fato, ter um ambiente mais livre, onde o ser humano possa desenvolver seu potencial. No momento que a gente tem uma série de amarras e uma série de cerceamentos, o desenvolvimento do potencial de cada um fica mais difícil, mas acho que isso também a gente entra em uma outra discussão. Então, quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Muito obrigada. E agora eu gostaria de chamar, então, a senhora Desirê Ruas, jornalista e ativista pela infância, do Movimento BH pela Infância, para poder se pronunciar. só passar algumas orientações aqui, pessoal. Todas as manifestações devem ser feitas utilizando o microfone e, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa. Como eu já venho informando, acho que não é tão necessário, mas fiquem à vontade se vocês quiserem. Para efeito de gravação dessa reunião, por isso que a gente pede que seja no microfone, porque ela está sendo gravada. Boa tarde a todos. Meu nome é Desirê Ruas, eu sou jornalista, trabalho com educação ambiental e educação para o consumo, faço parte da Rede Brasileira Infância e Consumo, do Movimento BH pela Infância e que também faz parte da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. E, para a gente, é um momento muito importante estar discutindo e trazendo esse debate da alimentação dentro da escola. Há muitos anos, a gente vem lutando para criar ambientes escolares mais saudáveis, que a gente acredita que é dever, sim, do governo, de toda a sociedade, não apenas da família, propiciar espaços que sejam bons, que deem opções que sejam realmente saudáveis para as crianças. Quando a gente imagina que a questão do direito de escolha sobrepõe a questão do direito da proteção da criança, a gente realmente fica muito em dúvida. Nós estamos em uma audiência da Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, se nessa frente os direitos da criança não forem prioridades, em qual frente ela vai ser? Então, isso preocupa a gente que vem acompanhando em audiências públicas, em eventos. semana passada a gente esteve junto à Aliança em uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados em Brasília, onde foi discutida a questão dos ambientes alimentares e o quanto que isso é fundamental para que as pessoas possam fazer essas escolhas. Para a gente é extremamente importante esse debate, essa discussão e, sobretudo, que a gente entenda que é uma luta muito grande das crianças, porque a mídia coloca um impacto muito grande. as crianças chegam na escola e o personagem fofinho que elas tanto amam estão estampados nas embalagens e a gente fica se perguntando como que a gente vai competir com bilhões e bilhões de dólares que são gastos pela indústria de alimentos, pela indústria do marketing, se a gente não tiver a ajuda do governo. Como que a gente vai ficar, vencer essa guerra que é uma guerra desleal, que a gente não tem forças e a gente vê nesses últimos tempos o quanto que as crianças estão se perguntando qual que é o papel da família, do governo e a gente se pergunta também como que a gente vai sozinho vencer essa guerra. Então, é o questionamento que eu deixo aqui e acho que é fundamental a gente estar buscando esses caminhos e construindo isso e que o governo tem também o seu papel. Obrigada. 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 Bom, então, agora eu vou chamar o senhor Vitor Diniz, que está aqui representando a sociedade. Bom, no sentido de que não é nenhum movimento organizado ou instituição ou entidade. Eu sou até... Boa tarde a todos, a todas. Senhora Presidente, eu cumprimento, cumprimento e parabenizo a toda a mesa. Eu sou, inclusive, conselheiro da ASCAV, Associação dos Comerciantes de Alimento em Veículo. Ajudei, desde já há quase uma década, a fundá-la. mas de sociedade, porque, de fato, como cidadão, fico muito feliz de participar de uma reunião elevada da Assembleia Legislativa. Eu quero parabenizar verdadeiramente ao posicionamento da senhora presidente, bem como do senhor deputado e dos demais que aqui falaram, em dizer que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. e é importante também, além de reforçar a ideia do livre-arbítrio, reforçar também a importância da educação e da família e da escolha do indivíduo, isso não pode ser retirado, do papel da educação e assim, aí sim, eu acho que tem um papel fundamental o governo e o Estado em promover campanhas educativas, a educação, a inclusão na grade curricular, enfim, o maior empenho na questão da educação alimentar e práticas saudáveis na alimentação. E, da mesma forma, eu quero dizer que a gente não pode é, sobretudo, além de dentro da escola. Então, tudo bem, as escolas públicas estaduais ou mesmo as escolas particulares vão ter restrições ou diretrizes a seguirem dentro da escola. No caso das caves, dos carros de lanche, eles já seguem uma legislação municipal, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, inclusive, que diz respeito a quantos metros eles devem estar da porta da escola e quais são os alimentos que eles devem vender. Ah, mas pode o cachorro quente? Pode, mas está lá, tem as descrições, tem a questão da vigilância sanitária, enfim, eles seguem toda uma legislação. Agora, vai passar também a criminalizar a Coca-Cola que o camarada vende? Então, o carro de lanche, no caso, então, eu sou contra, se eles querem, eu sou contra, e como cidadão, inclusive, por que eu não posso ter o dinheiro? Ele tem o direito dele ao trabalho, que está sendo, graças a Deus, e por uma vitória do presidente, eu cumprimento o Cícero Alves, o presidente da ASCAV, conseguiram agora ganhar, dentro do processo de licitação, de renovação do licenciamento, em Belo Horizonte, os carros de lanche, que já seguem toda uma legislação, já seguem critérios, já andam dentro da norma, conseguiram ser renovados, e agora vem uma portaria, um decreto, do Estado, para tentar atirar eles, poxa vida, vão fechar a fábrica de balas de Erlã, por causa disso? Quer dizer, lógico que não vamos, então, meus amigos, vamos também viver dentro da realidade, dentro da realidade, é a mãe, é o pai, é o filho, dentro do livre-arbítrio, dentro da educação e da consciência, não vamos criminalizar a bala Erlã, a paçoquita, não é verdade? É isso aí, vamos viver dentro da realidade, e vivam os carros de lanche, Belo Horizonte, alegre e feliz, está bem? Muito obrigada. Muito obrigada. agora eu gostaria de chamar o senhor Leonardo Martins, coordenador de direitos humanos do Conselho de Serviço Social de Minas Gerais, Cresce-MG. Boa tarde a todos e todas. É muito triste ouvir falar de livre-arbítrio desse jeito, mas já que é livre-arbítrio, eu gostaria de perguntar se todo mundo aqui conhece a ciclamato, a sacarina, a acidofame K, a sucralalose, a B1 e 3 e a aspartame. Vocês conhecem, gente? Conhece? Muito bom, não é? É tão bom que, se a gente soubesse que é tão ruim, a gente não indicava para que a gente ama comer. Então, acho que, quando a gente não tem informação sobre o que a gente está consumindo, e eu acredito que esse papel aqui da audiência pública é fundamental, porque, desde junho, nós estamos esperando, não é, Lelinho, lá no Conselho, poder ser chamado para discutir sobre o porquê que o governador revogou o decreto, inclusive, sem... Perdão, suspendeu sem o diálogo, inclusive, com a sociedade civil que está dentro dos conselhos. Eu gostaria, se tivesse o mínimo desse entendimento sobre a importância da alimentação saudável e o que esse país, ao longo dos últimos 10 anos, construiu dentro das suas garantias no campo da segurança alimentar e nutricional. Eu acho que é importante a gente refletir que, quando a gente vem aqui fazer esse tipo de pressão, e eu acho que aqui a grande maioria tem esse papel de fazer essa pressão, e aí o Partido Novo também, e sua grande maioria de parlamentares, junto com o PSL, eu acho que está muito claro de que lado nós estamos, a importância é de quem que esse decreto fala. não é de quem vende a bala, mas é de quem vende para quem vende a bala. A gente não pode ser aqui ingênu de acreditar que esse debate não passa por uma questão da economia, especialmente pela indústria do alimento, porque eu não vi aqui ninguém... Não é? A gente tem que falar a verdade, sabe? Eu acho que a Comissão de Participação Popular e as demais comissões aqui da Assembleia têm que entender de quem que esse decreto de fato prejudica, porque, se a gente for parar para pensar, os encaminhamentos, inclusive, a partir de junho, não são transparentes. A gente tem no Estado o Conselho Estadual de Alimentação Escolar, a gente tem o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente tem o Conselho Estadual de Educação, e a gente espera, inclusive, um diálogo mais sério, inclusive sobre as reportagens e a resposta oficial do governo do Estado, que era quais estudos e como a gente vai poder desenvolver um diálogo transparente e objetivo para que a gente possa garantir a qualidade de vida para as crianças e adolescentes que estudam, independente da modalidade e rede de ensino público ou privado. Só para terminar, eu acho que é importante isso. Não é quem perde. Aqui a gente não está dizendo que o baleiro ganha mais ou perde mais vendendo alimento industrializado. mas quem morre, a gente sabe muito bem que esses alimentos, inclusive, que eu comecei aqui lendo, são componentes que têm de vários estudos no campo da saúde pública, causadores de câncer, causadores de várias doenças, que não só a obesidade, mas para além, inclusive, que podem levar à vida de muitas pessoas. Para terminar, e aí, como encaminhamento, além da gente ter de forma mais objetiva quem são os atores da sociedade civil que vão participar desse grupo de trabalho, mas também qual é o papel do Estado no campo da educação alimentar e nutricional. Porque nutricionista da Secretaria Estadual de Educação não é para ficar visitando escola e vendo se o alimento está sendo produzido ou não com aquele grande valor de menos de um real por criança. Mas é o contrário. É para que a gente possa ter mais nutricionistas, as colegas aqui da nutrição, inclusive, que o Estado está aqui com todo o respeito a elas, que elas possam, de fato, desenvolver o trabalho delas, que é garantir essa educação alimentar e nutricional. Porque liberdade para o consumo também tem que ter acesso à informação. E isso a gente sabe que está faltando, porque se a gente não consegue nem saber quais são os estudos que subsidiaram a suspensão do decreto, como que a gente vai poder ter a garantia de saber qual vai ser a garantia de vida para a gente que vai poder continuar vivendo e eu quero viver de forma saudável, assim como os filhos de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Agora eu gostaria de convidar o deputado Guilherme da Cunha a proferir suas palavras. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhora presidente, colega, amiga, deputada Laura Serrano, em nome de quem cumprimento são mais deputados. Eu peço desculpas a todos por ter me ausentado. Eu precisei comparecer a uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que aconteceu aqui ao lado. E acabei perdendo, infelizmente, as falas das pessoas ligadas ao governo presentes nessa audiência pública e também de algumas das pessoas do público que contribuíram com suas ideias. Em relação às falas do governo, me lamento um pouco menos. Eu sou vice-líder de governo, tenho uma relação próxima com o governo. Acredito que conheça já bastante dos dados que foram trazidos aqui por eles à audiência. Lamento ter perdido algumas das falas do público e espero não falar aqui, então, nada que já tenha sido dito ou que seja repetitivo ou destoante dos debates já realizados. Mas eu gostaria de destacar nessa questão que a gente não tem um cenário preto no branco. A gente não tem um cenário onde um lado é o bonzinho, um lado é o malvado e digo isso enxergando a questão das duas perspectivas possíveis, ou da proibição ou da liberação. Não existe como dizer que quem quer proibir é o paladino da virtude e o resto é o malvado, tampouco o contrário de quem quer dar liberdade às famílias é o bonzinho em contraste com quem queira alguma forma maior de regulação. A gente tem vários valores presentes nessa questão. Um valor certamente presente é a preocupação com a saúde das crianças. E aí, quando a gente pensa que, pela saúde das crianças, tudo vale, eu penso que vale, acima de tudo, educá-las para que elas possam fazer boas escolhas e preservem essa saúde no seu desenvolvimento e na sua vida adulta. Então, a saúde das crianças não é obtida unicamente, tirando tudo aquilo que a gente acha que, no momento, não é plenamente saudável do ambiente escolar. a saúde das crianças ela é alcançada também preparando as crianças para fazerem boas escolhas fora do ambiente escolar. E, nesse ponto, eu acho que vale a gente destacar alguns números excelentes que me foram trazidos aqui pela doutora Larissa. Me impressionou a qualidade da apresentação por ela realizada. E a gente entender que, se na escola as crianças consomem ali cerca de 30% das calorias do dia ou até 50% em alguns casos, a gente tem que mais da metade de uma criança come, ela come fora do ambiente escolar. Então, se a gente tentar de alguma maneira controlar cada caloria, cada alimento que ela consome, a gente vai precisar partir para uma situação que, na minha visão, é um absurdo, mas não sei se todos vão compartilhar dessa mesma ideia, que seria a gente começar a querer controlar o que ela come em casa. É a gente querer controlar o que tem na geladeira de cada família. É a gente imaginar que o Estado possa entrar na casa das pessoas, abrir a geladeira e falar, opa, está faltando brócolis aqui. Ou o arroz é branco e não integral. E eu não acho que é por aí que a situação passe. Então, eu não acho que a gente vai obter essa proteção da saúde das crianças unicamente proibindo determinados tipos de alimentos dentro das escolas. Uma preocupação fundamental que tem que existir é que o alimento que é fornecido pela sociedade, por nós, para as crianças, que a merenda escolar ela atenda bons critérios de nutrição. E me parece que isso já existe. As informações que tenho da Secretaria de Estado de Educação é de que a merenda ela é formulada tanto como cardápio como também como preparo para que ela seja saudável, nutritiva e ajude no desenvolvimento das crianças. Então, nós, sociedade, exercendo aquilo que cabe a nós, que é fornecer alguma coisa a essas crianças, já estamos tendo a preocupação com a saúde delas. Aí entra a segunda fase que corresponde a um restinho de alimentação dentro do ambiente escolar, que corresponde à totalidade do que elas comem fora, que é aquilo que as famílias educam seus filhos a consumir. Aquilo que as famílias preparam seus filhos para consumir os hábitos alimentares que as famílias vão gerar nessas crianças. E aí, nesse aspecto, me parece que a questão é necessariamente de educação. e uma pessoa só aprende a fazer escolhas tendo escolhas. Você simplesmente retirar tudo que seja considerado não saudável da vida de uma pessoa no ambiente escolar vai fazer com que ela só tenha capacidade de fazer essas escolhas e, portanto, de aprender a fazer escolhas fora da escola. Ou seja, se a gente identifica que na escola a gente tem o melhor ambiente para ensinar a criança a fazer escolhas, ela tem que fazer escolhas lá, porque lá ela vai estar bem tutorada, lá ela vai estar mentorada, lá haverá um adulto consciente e responsável que vai poder ajudá-la. Se a gente imagina que na escola não haverá escolhas, as escolhas serão todas dentro de casa, aí está totalmente fora do ambiente de um contexto no qual profissionais de nutrição possam ajudar. É importante que as escolhas existam dentro das escolas, é importante que as crianças sejam expostas às escolhas dentro das escolas, é importante que nessas escolhas elas aprendam a criar hábitos que elas vão levar para fora das escolas. Hoje a gente tem um ambiente em que cerca de 15% das crianças têm sobrepeso, 9% dos adolescentes e 20% dos adultos. As pessoas que a gente está formando, elas estão saindo da escola e não estão conseguindo fazer as escolhas que seriam as melhores para a vida. Os adultos que estão ensinando essas crianças a fazer escolhas em casa, muitas vezes não estão preparados por não conhecer a sacarose, a aspartame, o glutamato e vários outros ingredientes dos alimentos, não estão preparados para orientá-los da maneira que a escola poderia. Mas, para que a gente tenha um ambiente em que as crianças ficaram preparadas para fazer boas escolhas para toda a vida, é necessário que elas possam fazer escolhas. Me parece, então, que a gente tem um problema que já caminha em uma solução. A primeira delas é, bem, a gente reconhece que existe um problema quanto à nutrição das crianças e sobrepeso e obesidade infantil. Segundo ponto, a gente reconhece que obesidade infantil normalmente perdura para a vida, levando a piores indicadores de saúde para uma vida inteira. Então, a gente precisa atacar esse problema. E me parece que a gente já caminha na solução de que atacar esse problema é pelo viés da educação, muito mais do que da proibição, porque você não consegue proibir o que se come dentro de casa, o que as famílias escolhem alimentar do seu próprio fogão. Se a gente já sabe que o caminho passa pela educação, que tal se a gente começasse a pensar em melhores maneiras de fazer essa educação, de fazer essas escolhas no ambiente escolar? Eu admiro muito uma técnica de legislação que se chama NUDGE, que você não interfere na liberdade, mas induz bons comportamentos. comportamentos. E eu acredito como sugestão que a gente possa pensar nisso para enfrentar essa questão. Como que funciona mais ou menos essa questão? A criança chega na fila do lanche e ela vê exposta da prateleira ali na frente dela, como a primeira coisa que ela bate o olho, à vista dela, uma barra de chocolate. ela tem uma tendência, nesse caso, diante da visualização da barra de chocolate a optar por esse produto. Se a gente simplesmente fala que a barra de chocolate não poderá estar exposta na frente da prateleira, mas apenas atrás do atendente, a criança que quer o chocolate continua tendo acesso ao chocolate. A família que quer que o seu filho possa, nessa data, aniversário dele, comer um chocolate, continua tendo a liberdade de dar o chocolate para as crianças. mas a gente vai induzir um comportamento em que o chocolate vai deixar de ser um consumo por impulso e vai ser um consumo deliberado. É ok o chocolate ser um consumo deliberado. Na vida das pessoas, diversas vezes, elas escolhem consumir coisas que são prazerosas, são deliberadas. Um exemplo muito claro disso é o consumo de bebida alcoólica. O adulto está exposto a isso o tempo inteiro, mas que a gente não induza isso na criança, que a gente faça uma legislação, portanto, que ela não retire a liberdade, mas que seja capaz de induzir bons comportamentos, induzir bons hábitos. Passando por essa questão, me parece, formaremos estudantes com hábitos alimentares mais saudáveis, crianças com o peso adequado e adultos capazes de fazer as próprias escolhas sem que a gente tenha quase que o dobro de índice de obesidade entre adultos do que entre adolescentes, sinalizando uma geração que não foi, infelizmente, adequadamente educada e preparada para conviver com o universo de escolhas que a vida adulta envolve. E, por fim, é indispensável que a gente pense também nas milhares de famílias que retiram hoje o seu sustento desse comércio de produtos que são lícitos, que são tradicionais e que estão espalhados por toda a cidade. São pessoas que, caso percam essa fonte de renda, muito dificilmente conseguirão realocação imediata no mercado de trabalho, muitas vezes, por exercer essa ocupação, como é o caso do colega Cícero, há tantos e tantos anos, há algumas décadas. Pessoas que não conseguirão uma realocação simples no mercado de trabalho e aí serão, portanto, mais de 3 mil famílias apenas em Belo Horizonte, expostas a uma situação de carência absoluta material. E isso, pessoal, é muito mais danoso para a saúde do que a barrinha de chocolate. A pobreza mata muito mais do que qualquer outra coisa. Então, vamos tentar, dessa audiência, caminhar para uma solução que respeite a liberdade das famílias de como educarem seus filhos, que preparem as crianças para fazerem escolhas na vida adulta, mas que também gerem um ambiente mais saudável de alimentação escolar e preservem os empregos de tantas e tantas pessoas que dependem disso para as suas famílias. Muito obrigado. Obrigada, deputado Guilherme. Gostaria agora de ler a carta, a mensagem que foi enviada pelo deputado Dr. Jean Freire, um dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, inclusive um dos autores também do requerimento dessa audiência pública. Prezadas companheiras e companheiros, é com muita alegria que saúdo a todas e a todos. Devido a um problema na coluna e após uma internação hospitalar de urgência, estou impossibilitado de cumprir com alguns compromissos que considero muito importantes. Entre eles, essa audiência que se destina a debater a segurança alimentar e nutricional nas redes públicas e privadas de ensino em Minas Gerais. Um desdobramento do trabalho que eu e minhas companheiras, as deputadas Ana Paula Siqueira e Laura Serrano, estamos desempenhando enquanto coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, contando sempre com o apoio de todas e todos. Como sabemos, uma alimentação saudável é essencial em todas as fases da vida e a escola tem um papel fundamental na formação dos hábitos alimentares dos seus alunos. Por este motivo, é extremamente importante que tenhamos mais atenção com a alimentação das crianças no período escolar, sobretudo nos momentos em que não há acompanhamento direto dos profissionais envolvidos. Em dezembro do ano passado, o então governador Fernando Pimentel publicou o Decreto 47.557, que determina que todas as escolas públicas ou privadas de Minas Gerais sigam uma série de ações para a promoção da alimentação adequada, saudável e sustentável, incluindo o incentivo ao consumo de alimentos como frutas, legumes e verduras. Infelizmente, até hoje, o decreto ainda não foi colocado em prática em nossas escolas. Além disso, ainda foi suspenso em junho deste ano que representa um retrocesso na promoção de uma alimentação saudável e adequada. Essa audiência é apenas um primeiro passo nessa busca que precisa da atenção e da atuação de todos e todas. Por essa razão, espero que os trabalhos de hoje sejam conduzidos da melhor maneira possível, pensando sempre na proteção, no desenvolvimento, na promoção e na garantia dos direitos das crianças e adolescentes do nosso Estado. Certo da compreensão de todas e todos, deixo meu abraço e desejos de bons encaminhamentos. Conto ainda com as boas vibrações para retornar em breve e com mais disposições para a luta. Um forte e caloroso abraço a todos e todas do amigo e companheiro deputado doutor Jean Freire. Bom, e agora eu gostaria de chamar a senhora Denise Alves, brasileiro, nutróloga e representa a Sociedade Mineira de Pediatria. Boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer à mesa, todas as colocações. Eu, como pediatra e nutróloga, o meu maior medo é a questão seguinte, hoje as crianças estão muito doentes. Doenças que a gente pegava só em adulto, tipo diabetes, tipo 2, essas doenças que a gente considera crônicas, a gente tem pego no consultório muito precocemente. Eu concordo que é dever da família proporcionar um ambiente saudável, ensinar esses hábitos alimentares. Mas eu sugiro algumas coisas de meio termo até se decidir o melhor para essas crianças, para que elas consigam fazer essa arquitetura de escolhas que foi citado no Nude, inclusive até um livro muito interessante que eu vivo lendo, eu fiz um congresso, agora eu sugeri esse livro, acho que todo mundo que está aí deveria ler esse livro, é muito interessante, eu acho que tem meio termos que a gente deveria levar em consideração. Que tal modificar o que é vendido um pouco nesses carrinhos perto das escolas, porque nem toda família tem gente que está junto com a criança, por exemplo, uma criança de 10 anos, o que ela vai comprar lá? E não é mentira, gente, esse excesso do consumo desses ultraprocessados, esses nossos alimentos ricos em açúcar, estão nos adoecendo muito, a gente tem que ter um meio termo, eu não trabalho que essa questão do alimento é ruim ou é bom, tudo é um equilíbrio, mas a criança, às vezes, ela não tem ainda esse bom senso para fazer essa escolha, e eu acho que a gente pode ajudar muito. A minha primeira ideia realmente é implantar nas escolas essa educação nutricional desde os meninos pequenininhos, eles têm capacidade, sim, de aprender a fazer essas escolhas, e a gente vê um meio termo para que não vá prejudicar ninguém, mas sempre pensando, nós estamos muito doentes por causa, principalmente, do que a gente está alimentando nos primeiros anos de vida, e é nessa primeira infância que os hábitos são criados, o paladar é aprendido, e se a gente tiver uma oferta muito grande desses alimentos, o nosso resultado não vai ser legal. Eu até me coloco à disposição desses grupos, eu gostaria muito de fazer parte para a gente poder contribuir de uma forma. muito obrigada. Obrigada. Agora eu gostaria de chamar a senhora Eliane Turra, cidadã. Boa tarde. Meu nome é Eliane Turra, eu sou professora aposentada. Eu me aposentei na educação, mas a educação não aposentou em mim, então, essa discussão da adolescência, da infância, para mim, é muito cara. E o que eu tenho, o que eu até tinha escrito, mas as discussões foram acontecendo, e eu fui chegando a algumas outras conclusões. A questão que nós estamos discutindo aqui nessa audiência não é a importância da alimentação saudável. A questão que nós estamos discutindo é o papel dos vários atores que participam dessa rede, o Estado, a escola e os pais. Essa é a grande questão. nós temos vários discursos sobre veganismo, vegetarianismo, pessoas que comem, gostam da proteína de carnes vermelhas, e isso não significa que há apenas uma forma saudável de alimentação. e aí o que nós vemos e que eu acho fundamental, o que o Estado, e no meu entendimento é esse o papel, deve garantir, ele deve garantir dentro das escolas, dentro da sua jurisdição, a alimentação mais saudável possível para os nossos filhos, ou para os... E são todos, eu já estou velha, não tenho mais, mas nossos filhos, a nossa infância. E, mais importante, eles não vão ficar... A infância é um período muito pequeno. A maior parte da vida, nós não somos crianças mais. E, se nós não aprendermos na infância, através de educação, de criação de bons hábitos, não adianta. Vamos ser adultos que vamos fazer as escolhas que quisermos, erradas do ponto de vista de algumas pessoas. Desde que a gente não esteja ferindo lei nenhuma, a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Então, o Estado. Essa questão que eu achei fundamental, e eu sou testemunha como professora, eu era professora de rede pública, a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, tem nutricionistas que fazem os cardápios com as alimentações e não é o valor delas, o importante é que elas são alimentação saudável. A nutricionista acompanha, acompanha a confecção. O material que é feito, pelo menos, era na rede municipal de Belo Horizonte, e eu acredito que na rede estadual também tenha esse cuidado. em relação aos pais, o Estado não é dono dos nossos filhos. Na nossa Constituição, inclusive, existe um pátrio-poder. Eu, como pai e mãe, sou responsabilizada pelo que eu passo para os meus filhos. não pode o Estado tirar o meu direito de escolher. O que o Estado tem que promover é muita ação educativa, muitas. Dentro da escola, na medida, a gente vê várias iniciativas interessantíssimas das crianças participando de hortas comunitárias, hortas urbanas, algumas hortas urbanas acontecendo, tentar estimular isso dentro dos espaços públicos com a participação da sociedade, sem imposição. E é isso que é fundamental. e o que nós temos que discutir sobre esse decreto não é a alimentação saudável. O que nós temos que discutir nesse decreto é o Estado vai me tutelar? É isso que eu quero? Eu não quero ser tutelada por ninguém, não sou retardada. Eu sou perfeitamente capaz de fazer as minhas escolhas. Agradeço muito a intenção do Estado de me tutelar, mas eu não estou fora. Tenho bastante maturidade e discernimento para fazer as minhas escolhas. Não quero o Estado me tutelando. E é essa que é a discussão realmente que nós temos que fazer a respeito desse decreto. Qual é o papel dos atores? Porque, sobre alimentação saudável, eu não ouvi nenhum, nenhum pio, nem de quem defende a bala, ou de quem defende o food truck, ou de quem fez os estudos, ou do procurador, ou do promotor. É o quê? Acessor. Acessor. É. Todo mundo busca a alimentação saudável e querem proporcionar para as nossas infâncias, para os nossos jovens, alimentação saudável, mas não impondo. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de chamar agora a senhora Jordânia Castanheira Diniz, nutricionista, representante do Conselho Regional de Nutrição e Caio. Boa tarde. Queria cumprimentar a mesa na figura da deputada Laura. Cumprimentar a todos. Eu fiz algumas considerações depois de ler, depois de ouvir a todos aqui presentes. me apresentando, eu sou nutricionista, como ela já disse, meu nome é Jordânia Castanheira, eu sou conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas do Estado de Minas Gerais e também sou representante do Conselho de Alimentação Escolar do Estado. Aqui represento também o CAI. Ok? Eu fiz algumas considerações que são importantes que eu ainda, se alguém falou, me perdoem, mas eu queria fazer. primeiro, falar do papel do profissional nutricionista, que nós, enquanto formação, passamos durante quatro anos tentando entender como a gente pode trabalhar o hábito alimentar, trabalhar a relação da alimentação saudável ou da alimentação que pode mudar condições de saúde física de alguém. Então, a nossa profissão, ela tem esse papel, ela tem esse papel de cuidar. E quando um profissional nutricionista, ele é colocado dentro do Estado, dentro do município ou de qualquer outra entidade pública ou privada, ele é colocado com o intuito de cuidar de quem está ali. Assim como alguém procura um profissional no ambulatório ou no consultório particular, o nutricionista nessa área, ele está ali para cuidar. Então, eu queria levantar a questão do nutricionista como promotor de saúde, com os cardápios que são construídos tanto nos municípios, dentro do Estado e também nas escolas particulares, com o cuidado de ser cardápio com alimentação para promover saúde. Eu não gosto nem de falar de alimentação saudável, porque a alimentação saudável é perpassa por outras questões. Uma outra questão que o nutricionista trata também, que não foi tratada, é a questão antropológica e cultural. A gente está deixando de utilizar a nossa cultura e o nosso fator antropológico para dar lugar a alimentos que são trazidos de fora. Então, a gente está perdendo e a gente está deixando de falar de soberania alimentar, de fazer esse resgate. Então, nós temos que ter direito de defender as nossas escolhas políticas, sim. E, quando eu falo isso, eu falo também como mãe de uma criança de seis anos, uma de dez. Os meus filhos, por mais que eu ensine eles em casa, eles não têm condição fisiológica nem de raciocínio para poder pegar e rejeitar um alimento que está dentro da escola e que não é saudável. Eles não têm. Eu ensino os meus filhos como profissional nutricionista e tenho problema com a obesidade com o meu mais novo. E não é porque eu não ensine. Infelizmente, eu quero colocar uma outra questão que não foi tratada aqui. A gente também não entende que a criança, na formação de hábito alimentar, ela é refém. Nós não estamos falando dos adultos aqui. Eu não estou falando do Eja, eu não estou falando do adolescente, eu não estou falando desse público, eu estou falando da criança que está em formação de hábito alimentar. Ele é refém. Se você entregar um sanduíche, um hambúrguer para essa criança no horário do almoço e ela comer aquilo, ela vai entender que ela almoçou porque ela foi receber um alimento ali que ela não tem condição de avaliar a questão de saúde ou daquela questão que aquele alimento produz para ela em relação a micronutrientes ou a nutrientes. Não tem condição, ela não tem essa habilidade. Outra coisa que eu preciso falar também, o Caio Conceia teve um ganho fantástico. Conseguimos a contratação dos nutricionistas para o Estado. Como a gente coloca nutricionistas superintendentes regionais de ensino e simplesmente desvaloriza quando nós queremos trabalhar com uma alimentação dentro do Estado que seja realmente de educação alimentar e nutricional dentro da escola. Se a criança passa 70% comendo fora, e aí eu não estou falando dos baleiros, porque o baleiro está do lado de fora, a nossa discussão aqui não é o pessoal que vende o que está do lado de fora. A nossa discussão aqui é o pessoal que está dentro da escola vendendo. Essa é a nossa discussão. Então, ninguém quer tirar o trabalho desse senhor, do senhor Cícero. Quando ele falou aqui, eu me lembrei e me recordei porque eu estudei a minha vida toda em escola pública. Eu sou filhote como profissional de escola pública desde o meu primeiro ano, desde quando eu saí da minha casa e fui para a escola. Nunca estudei em uma escola particular. Então, eu me lembro, sim, e aí eu sou de Sete Lagoas, tem um senhor que vendia na porta de uma escola chamada Escola Estadual doutor Arthur Bernardes, o apelido dele era Pelé. Todos nós conhecemos, tem essa relação emocional que o senhor Cícero falou? Sim. Só que nós vivíamos um tempo onde esse alimento não era visto com os olhos que são pregados pela mídia hoje. Então, nós temos que entender que nós estamos vivenciando outros momentos de vida. a mídia hoje, ela impõe a criança e a família a acreditar que se ela comprar o bolo do Bob Esponja, como eu já escutei alguns colegas, ela está comprando aquela relação de amizade ou de interação que a criança tem com o desenho do Bob Esponja. E uma outra coisa, quando a escola traz como realidade a qualidade alimentar e nutricional dentro da escola, aqueles pais que não entendem, e eu falo porque eu já fui nutricionista tanto de alimentação escolar quanto de NASF. O que é NASF? Núcleo de Apoio à Saúde da Família, está dentro da atenção básica. Como nutricionista em NASF, eu queria citar uma situação. Eu já peguei mães que piamente acreditavam que se elas dessem milho ou pão para a criança na hora do almoço, milho ou pão eu estou generalizando, elas estavam alimentadas e que elas só mudaram a constituição de acreditar nisso porque a escola teve alguns tipos de imposição. Então, quando a escola faz o papel dela, o entorno, que muitas vezes nem todo mundo, gente, nem todo mundo são esclarecidos como nós estamos sendo esclarecidos aqui. Muitas mães acham que dão vitamina C para uma criança, eu estou falando de atendimento, elas acham que elas dão vitamina C para uma criança quando elas pegam um pacote de suco artificial e lá está escrito vitamina C. Olha que dó isso, gente. A gente precisa rever e rever os nossos pensamentos e ouvir o profissional que está lá na ponta, é quem está lá no chão, aquele que é chamado de peão. Então, a gente tem que rever isso. Outra situação que eu queria colocar. Só para fechar, tá? Então, a questão da mídia é uma questão importante e eu quero bater na tecla de uma coisa que foi o meu trabalho de mestrado. Alimentação escolar e as crianças em condições alimentares especiais. E aquela criança que tem problema com fenilcetonúria? E aquela criança que não pode com glúten? E aquela criança que é diabética? Gente, eu fui, ó, como nutricionista de alimentação escolar no município, os nossos maiores gargalos de dificuldade era trabalhar o alimento por causa daquela criança que era diabética e pertença. Por que que nós, enquanto escola, não podemos fazer diferente para que o entorno e o que está lá fora e os pais, eles possam ver na gente algo que seja diferente e que mude a realidade deles, principalmente na periferia? Então, o que eu quero ressaltar aqui é o nutricionista. Ah, e outra coisa, todo mundo fala do cai e aí fala enquanto cai, a gente é algum fiscalizador mesmo. Ah, gente, fiquei nervosa e minha boca secou. peraí. Não consigo falar. Assim, eu quero que vocês entendam que aqui não é só ser profissional, aqui também eu estou deixando a minha emoção como mãe, entendeu? Porque eu passo isso na pele, eu vivenci isso na minha pele, entendeu? E aí, só para fechar, eu queria colocar uma outra situação aqui. Se a gente fala que a escola é um local para a gente educar, a gente tem que trabalhar também a inclusão alimentar. trabalhar. Trabalhar a inclusão alimentar não é expor a criança, ela primeiro, ela tem que entender o que é aquilo para depois ela decidir se ela quer aquilo. Se eu exponho a criança antes, nós, alguém aqui falou sobre palatabilidade, aí a questão fisiológica, nós desenvolvemos as nossas habilidades fisiológicas nessa primeira infância. E aí, se eu exponho essa criança demais ao doce, ela sempre vai querer muito doce. Se eu exponho ela muito ao sal, ela sempre vai querer muito sal. Então, se eu trabalhar essa relação realmente não deixando ela exposta, eu vou caracterizar que eu tenho uma qualidade nutricional de um adulto saudável. Mas, se eu não fizer isso, nós vamos continuar fazendo com que as nossas crianças, com os nossos filhos, nossos netos, continuem refém da qualidade alimentar que a mídia tem imposto. Infelizmente, gente, se você faz propaganda de fruta, verdura, alimento da agricultura familiar, não tem a mesma expressão e relação quando você vê um alimento que é um fast food vendido na praça. Por que a gente mudou isso? Por que nós deixamos as nossas características culturais, principalmente o mineiro, de lado? Então, a gente tem que resgatar isso. E um dos resgates é a escola. É a escola que pode fazer esse resgate. quando você tem uma alimentação feijão tropeiro, tropeiro. Vem da nossa característica dos tropeiros que faziam aquela mistura. É cultural? Nossa, é. É servido como alimentação escolar? É. A alimentação escolar não é obesogênica. Sabe o que é obesogênico? Obesogênico é o que é trazido de fora. Obesogênico é aquilo que não entra como alimentação da agricultura familiar. É o que não entra como alimento dentro da escola. Que não entra com a característica que a criança tem que reconhecer, que muitas vezes ela não reconhece o que é uma fruta, o que é uma verdura, porque ela nunca viu. Porque a família não tem acesso e a escola promove esse acesso. E, se eu dou a opção para ela escolher, eu estou deixando de lado a probabilidade dela pegar e ter uma formação de hábito alimentar adequado ainda enquanto há tempo. Ok? Então, só deixar um... Só contar uma historinha, pode, deputada? Um minuto. Meu filho, eu já falei, ele tem... Meu filho, quando nasceu, foi parar na UTI. Desde então, corticódia é muito presente na nossa vida. o doutor sabe que corticoide tem uma geração de alteração de peso. Eu mantive o meu bebê até dois anos e dois meses amamentado no peito e, até aí, ele conseguiu se manter numa curva adequada. Depois disso, ele perdeu a curva e, até hoje, eu vivencio essa tristeza. Então, imagino você, sendo nutricionista, a mídia que impõe o nutricionista que tem que ser magrinho e você ainda tem um filho que está acima do peso enquanto você passa bocados em qualquer ambiente que você esteja. e é isso que eu vivencio todos os dias e luto para que meu filho não tenha desenvolver, não venha desenvolver nenhum outro tipo de doença relacionada à obesidade. E aí, o que acontece? Eu trato a alimentação dele de forma diferenciada. Então, os dias que ele não pode ter acesso a algum tipo de alimento dentro da alimentação escolar, eu envio para a escola. E aí, por incrível que pareça, o que a gente recebeu em casa? Ele ganhou, eu até contei isso para as meninas na hora que a gente estava vindo, ele ganhou um pacote desses gulão, gulosão, por quê? Porque uma mãe ficou comovida com o pedido do filho porque o meu filho era um coitado porque nunca levou isso para a escola. Então, olha só, a mentalidade da mãe é que o meu filho ele é o coitado por não ter acesso a esse alimento. E foi assim, a mãe chegou depois perto de mim e eu fui explicar para ela por que não. E ela não sabia. Então, a gente tem que entender que as pessoas não sabem, nós estamos sendo esclarecidos, mas as pessoas não sabem do risco que se corre. E, para fechar, o fator cognitivo da criança também é alterado por esses tipos de alimento. A gente tem que lembrar disso que isso é fisiológico comprovado. Cognição também é alterada por esse tipo de alimento que é oferecido de forma drástica nas escolas. Obrigada, deputada. Desculpa. Agora, eu gostaria de chamar a senhora Luciana Rás, representando a Federação das Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais, FAPAING. Boa tarde, gente. Vocês vão ver, até que eu estou com o crachá, trabalho aqui na Assembleia, mas eu me inscrivi para falar, como qualquer um de vocês, e aí eu coloquei o nome da FAPAING, que é uma federação que eu faço parte, Federação das Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais. Então, a minha fala aqui também é uma fala vinda de uma mãe. E, além de mãe, eu sou professora, sou psicopedagoga, e, durante muito tempo, também trabalhei com educação de pais, escola de pais. Então, eu queria trazer aqui para a gente uma reflexão. E até muito boa a fala que me antecedeu, porque ficou muito claro aqui, por essa fala, que as pessoas precisam, sim, de tutores, de cuidadores, de um Estado babá, que muitos de nós precisamos que venha alguma lei, que venha alguma regulamentação, para poder nos ajudar a conduzir a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Então, eu queria que a gente fizesse essa reflexão, sabe? Nós, será que temos que ficar nesse papel de que precisamos sempre de que alguém, de que algo maior, de que muitas vezes vindos de burocracia, vindos de políticos que não sabem da nossa vida, é que vão determinar o que vai ser a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Por que eu me preocupo com isso? Enquanto eu fui professora, trabalhei dez anos numa escola particular, dando aula para quarto, quinto ano, eram muito interessantes os primeiros anos, e lá, sim, a gente que acompanhava os meninos no recreio, o professor descia, ficava com os alunos durante todo o lanche. E o que eu via muitas vezes? Os alunos tinham a liberdade de escolher o que eles compravam na cantina. E muitos deles eu via que, na sexta-feira, compravam refrigerante, compravam algum tipo de guloseima ou fritura, e falavam que a minha mãe deixa só na sexta-feira. E eu vi que, depois de um tempo, a escola proibiu que a cantina vendesse refrigerante, guloseimas, e isso fez com que os alunos não pudessem mais comprar a guloseima. Por um lado, muito bom, o pai não tem que ter aquela preocupação que é que meu filho vai estar comprando na escola que não é saudável. Mas, por outro lado, a gente tirou a escola, tirou a liberdade daqueles pais que trabalhavam isso com os filhos de maneira consciente, de continuarem trabalhando. Então, os alunos que escolhiam, junto com os pais, que faziam um combinado com os pais, de que na sexta-feira eles poderiam, eles não poderiam mais na sexta-feira. eles não poderiam mais na escola. Que bom, nossa, que bom, ajudou muito. Mas, até que ponto nós, pais, vamos ficar nesse lugar confortável de que alguém vai ter que agir para educar o meu filho, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. As propagandas, elas são muito agradáveis. As marcas gastam milhões com as propagandas e com as estratégias de marketing. eu não consigo lidar com isso. Então, eu preciso que algo venha e resolva isso na minha vida. E nós, como pais, devemos nos preocupar, porque cada dia a mais nós nos colocamos nesse lugar de dificuldade de lidar com as questões na educação de filhos. Tem um terapeuta chamado Rainh Omer que escreveu um livro chamado Autoridade Sem Violência. Eu acho mais interessante o subtítulo do livro. O Resgate da Voz dos Pais. O Resgate da Voz dos Pais. Nesse livro, ele apresenta os três princípios que nós, como pais e como educadores, professores, se quisermos educar bem, nós temos que seguir esses três princípios. Que é a voz ativa, é a gente sempre ter a certeza, eu posso agir. Quantos pais que a gente tem escutado, eu como psicopedagoga, como professora, já escutei tantas vezes, eu não sei o que faço com esse menino, eu não posso, eu não tenho mais o que fazer. Tem, você como pai é que tem, você tem a voz ativa e tem que ter. É com a sua voz ativa que você vai combinar com o seu filho se ele vai comprar ou não determinado lanche na escola. Criança não trabalha, eu tenho três filhos, ele só tem dinheiro quando eu dou. De onde eles vão arrumar o dinheiro para comprar o que eles quiserem na escola? Ah, mas eu dou o dinheiro, eu não sei o que ele está comprando. Então, você também não sabe das outras coisas que o seu filho está fazendo. Nós não sabemos, nós não somos onipresentes. É através da educação, é através da formação de hábitos que a gente vai exercitar essa nossa presença da voz ativa, do eu posso agir. Não deixemos que outros nos determine como que nós vamos agir, como que nossos filhos vão agir. O outro princípio, além da presença ativa, da voz ativa, é a presença pessoal. Quando o pai tem certeza de que o que ele está fazendo é o certo, é o isto é correto. Quando eu tenho certeza de que isso que eu estou fazendo é o correto, é o que eu quero ensinar para o meu filho, é moralmente correto, eu vou bater em cima disso. Então, se eu acho que ele não pode consumir determinados tipos de coisa e eu consigo explicar isso para ele, eu tenho realmente, eu tenho confiança naquela educação que eu estou dando para ele, não vai ser só em palavras. Eu vou agir também quando eu estiver com ele. Porque, gente, a minha filha de seis anos ela é super persuasiva e ela é muito pidona. Toda vez que vai na padaria ela pede um chips. Eu dou? Claro que não dou. Claro que, às vezes, o coração corta de pedir uma coisa ou outra e você não dá. Ou de sempre pedir, você nunca dá. Mas isso é uma decisão minha. Eu, eu penso, isto é correto. Eu vou continuar falando não. Teve pai aqui que falou, o que eu vou falar para o meu filho? Você vai falar? Não. Está cada dia mais difícil falar não para os filhos. Então, nós, como pais, devemos trabalhar a nossa presença ativa do é eu posso agir, a presença pessoal do isto é correto e aí que vem uma terceira presença. Que aí sim vai entrar o Estado, a educação, os outros agentes. Que é a presença sistêmica. A gente sozinho também não consegue educar. Ou seria muito difícil educar sozinho. Então, você vai criando parceiros na sua vida. A escola, os professores, coordenadores. Se você faz um atendimento, se o seu filho faz um atendimento psicológico. A avó que cuida do filho. A tia que também cuida daquele filho. Enfim, as pessoas que fazem parte daquela rede e cuidam do seu filho, ela está ali na presença sistêmica. Então, você vai trabalhar naquela rede sua para que o seu filho, então, tenha uma alimentação saudável. É lá na casa da avó, é lá na escola, sim, é na nossa casa, é na rua. E aí você vai ter que fazer isso através do cuidado que você tem com essa presença sistêmica. Porque não adianta você querer sempre educar certinho e as pessoas que o seu filho passa a maior parte do tempo fazem o errado com ele. Mas como que nós vamos fazer isso? Esperando uma lei? Uma regulamentação? Para falar assim, olha, agora, mãe, você não precisa falar não, você não precisa controlar o que seu filho vai fazer com o dinheiro. Nós vamos encurtar mais da metade do caminho para você. Então, é essa reflexão que eu queria dizer. Nós, como pais, devemos assumir as nossas três vozes. a nossa voz ativa, a nossa voz pessoal e a nossa voz sistêmica, que é a ajuda que a gente precisa de todos os que estão ao nosso lado. Vamos contar com isso e não vamos ficar esperando que sempre tudo venha do Estado, venha em forma de leis, de decretos, para poder resolver as nossas vidas. Porque fica mais fácil? Fica, mas não educa. Obrigada. 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 Eu queria agora chamar Neuma Soares, do Conselho Municipal de Educação. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer que eu acho extremamente importante discutir alimentação escolar. Eu sou ex-presidente do CAI Municipal, ex-conselha, e sou do Fórum Permanente também, e conselheira municipal. Com todas as falas que eu ouvi, algumas, sim, me representam, na defesa, sim, da alimentação escolar saudável, porque eu sei as lutas que nós tivemos para que nós tivéssemos a lei do PNAE na defesa da alimentação escolar. Eu sei quantas famílias, quantas famílias alimentam seus filhos com essa alimentação escolar. Então, quando eu escuto algumas falas de alguns deputados desconstruindo, dizendo que as famílias têm que ter o livro aberto, eu fico pensando o seguinte, quando eu invisto na alimentação escolar, quando eu, dentro da escola, eu construo formas, projetos para que essas crianças, e, sim, os adolescentes tenham, sim, uma alimentação, um hábito de alimentar saudável, eu estou dizendo que aquele adolescente, aquele adulto, não vai usar o investimento que está lá na saúde. Porque, quando eu deixo que meu filho vai na porta da escola, não come o que está dentro da escola e come lá fora, uma bala, um chocolate, o que for, ele, ele, muitas vezes, chega em casa e diz para mim que já alimentou na escola, que ele merendou. É mentira. É mentira. Porque nós pais, a gente não consegue, gente. Quem de vocês consegue acompanhar a vida de vocês o tempo todo? Os nossos filhos também mentem. Porque vocês são adolescentes, são crianças. Então, o que eu quero dizer é que nós temos sim que fazer defesa da alimentação saudável. Nós, quanto família, nós temos sim que apostar nessa alimentação. Eu quero falar, sabe, deputada, que um dos meus maiores sonhos que eu tive era fazer um seminário só para pais, para falar de alimentação escolar. E no meu mandato do CAI, no município, nós conseguimos. Ali estão as meninas ali do município. Nós conseguimos. E foi ótimo, porque tem famílias que não têm a informação que nós temos. Tem família que acha que a escola está oferecendo aquela merenda que é um favor, não é um direito, é direito. e são verbas altas que vêm, altíssimas. O Estado, hoje eu tenho uma filha que está no ensino médio, o Estado permite que os meninos que vão formar, que vão terminar o terceiro ano, levam bombons, coxinhas, golosemas para vender dentro da escola. Também não adianta a lei que proíbe. Se a própria escola está incentivando esses meninos levar, ah, mas eles vão formar, nós vamos juntar o dinheiro para a formatura? Não. Façamos de outro jeito. É de outra forma. Educar adolescente é difícil, gente. Os adolescentes, eles são difíceis. Mas nós, por mais que essa mãe diz que nós, quanto famílias, temos autonomia, temos sim. Temos autonomia. mas nem todos. E de que família nós estamos falando? Nós estamos falando de famílias estruturadas? Famílias que conseguem dominar seus filhos, educar, ensinar? Ou nós estamos falando de famílias que os pais saem cinco horas da manhã e chegam oito horas da noite? Que o filho fica sozinho dentro de casa? Que a única referência que ele tem é a escola? de que família nós estamos falando aqui? Então, a gente tem que repensar. Nós vamos discutir alimentação escolar? Ou essa audiência é para discutir alimentação saudável, para se transformar as nossas crianças, os nossos adolescentes em adultos saudáveis? Ou nós estamos discutindo se a carrocinha pode estar lá ou não? Então, acho que vamos ter mais audiência para discutir isso, sim? Não estou falando que não tem que estar. Não estou dizendo que eles não têm que estar. Estou dizendo que nós temos que colocar, sim, no currículo escolar. Alimentação saudável? Nós temos, sim, que ensinar. Porque os meninos que estão no MEI, que estão aprendendo a se alimentar desde agora com cinco, seis, sete anos, desde agora, o que é ter uma alimentação equilibrada, eu aposto que daqui a nove anos eles serão adolescentes que têm essa consciência. Então, eu acho que a gente tem que repensar. E são dinheiros altíssimos que vêm para o Estado e que vêm para o município. Então, são dinheiros que nós temos, sim, que cobrar responsabilidade, sim. Obrigada. Agora, eu gostaria de chamar a senhora Dália Rizel, cidadã. Então, eu vou chamar o senhor Afonso Faleiros, representando o Grupo LIBER. Boa tarde a todos. Bom, queria falar de dois temas. O primeiro deles é o antigo decreto, que ele foi suspenso, que eu acho que todo mundo aqui sabe algumas coisas que ele falava. Ele falava de duas coisas. Ele falava que, se a pessoa fosse que desse tipo de atividade econômica chamada baleiro, tinha que ficar longe das escolas. Bom, então, eu acho que esse assunto aqui, todo mundo concorda que é uma estupidez, correto? Vocês não acham que, então, esse rapaz aqui vende algum tipo de substância que essa substância tem que ser vetada? Eu concordo, açúcar faz muito mal. Cigarro também, álcool também, só que todo mundo aqui bebe e fuma, correto? Mas o assunto é família, não, o assunto é, desculpa, jovens. Em relação a isso, comer açúcar é muito melhor, muito mais gostoso do que comer alface, concordam? Tá. Mas, realmente, o assunto da saúde é muito importante e muito válido da gente falar aqui. Como que a gente faz isso? Educando ou falando não, meu filho, você não pode comer açúcar. Se você comer, eu vou te punir. É assim mesmo? Será que essa que é a forma mais eficiente de ficar aqui lidando com a saúde? Nós estamos educando ou nós estamos falando? Não, aqui não, porque o açúcar faz mal. Só uma dúvida, que alguém que sabe se alguns, se certos outros alimentos hoje fazem como? Porque tem essa discussão se a questão é como é que chama? A questão de alguns alimentos hoje que fazem mal, só que antes falavam que faziam bem, que é o caso de café. Dúvida que esse pessoal aqui todo que é da saúde, falando que de café, café que faz bem ou faz mal? Pessoal, eu não sei mesmo, eu sou da área da saúde. Depende. Tá. A segunda que pergunta, como é que chama aquele lá? É que ovo? Ovo que faz bem ou que faz mal? Ok, depende. Então, vamos fazer aqui uma votação para poder ver se ovo faz bem ou ovo que faz mal. Como que a gente vai fazer, então, isso? Ovo faz bem ou ovo faz mal? Então, falando dessa questão que é da saúde, a gente sabe que parte desse decreto não tem a ver com a saúde, tem a ver com a ideologia, já que vocês chegaram a ler esse decreto em relação a tudo que ele fala que não pode ter? Vamos ler aqui, pessoal? Só de ler isso aqui, eu já fiquei com muita fome. Vamos lá. Balas, perolito, chocolate, biscoito, algodão doce, chup-chup, refrigerante, salgados, salgados industrializados e salgados assados, pipoca industrializada, essa parte que eu achei mais fantástica, salgados assados, falando tanto de questão de rastel assado quanto de empanados, ou seja, a criança só vai ficar comendo o quê? tem alguma sugestão tirando comer apenas certas folhas que de alface? Tá, alimento de verdade que seria... Gente, alguém pode vir com algum exemplo, por favor? Alimento de verdade. calma aí, arroz o quê? Arroz integral que o arroz é comum. Tá, aí você me fala que é algum, por gentileza, que é exemplo. Fruta, tá, somente fruta então, vou comer fruta. Não. Gente, alguém tem algum... Por favor, me dá exemplo que eu... Certo, infelizmente, eu não faço parte de seus grupos que da saúde, que eu sou muito leigo mesmo, de verdade. Então, por favor, tirando... Não, nesse decreto não pode ficar comendo... Desculpa, nesse decreto que não pode comer pipoca, não. Pipoca? Vamos lá. Alguém leu o decreto? Pipoca industrializada e pipoca com corante artificial. Então, nesse caso, o senhor... Certo. Ah, então, nesse caso... Calma, calma. Como que você vai ficar fazendo essa pipoca? Só para a gente manter a ordem, eu vou pedir para aguardar a fala do senhor Afonso para a gente outras pessoas para poder falar. Desculpem. Aí, nesse caso, como que nós faríamos essa pipoca? Seria com ranteiga ou com azeite? Porque azeite faz mal também, que eu saiba. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que eu concordo aqui com vocês. É óbvio que esses alimentos são, assim, prejudiciais à nossa saúde. Só que, será que a única forma da gente ficar conscientizando as pessoas é falando não pode? Esse tipo de exemplo que vocês querem dar para as crianças, por que que eu posso com isso aqui? Olha, você não pode que o Estado falou que não pode. Simples assim? É quatro anos que de curso para falar não, sem antes conscientizar? Isso, na minha opinião, é um absurdo. tanto essa parte de falar que não pode ter baleiros, que aí fere a questão do emprego de pessoas sabendo que o nosso país anda que numa grave crise econômica. E a gente ainda quer falar que, espera aí, a Lero está vendendo algo ilícito. Vamos lá ficar elgemando ele. Essa parte que eu espero que todos concordam aqui, já que isso é falar que vocês apoiam desemprego. E isso é a livre iniciativa, fundamento da Constituição. Fundamento. A segunda questão que é aí que vem a discussão é quais alimentos. Nesse caso, aquilo que eu acho que é mais que razoável, razoabilidade é ficar ensinando, ao invés de falar não, não. E, em questão que da saúde, para finalizar, disso, a gente ouve vir que bastante isso que de várias doenças, etc., etc., sim. Em compensação, hoje, nós vivemos, em compensação, hoje, que a gente vive 100 anos, 80, assim, ou seja, alimentos do passado, é, eu realmente não concordo com essa sua opinião, só que eu que respeito ela. Entretanto, você falar que ela que vai valer em relação à vida de outros, o nome disso é totalitarismo. Obrigada. eu gostaria de chamar o senhor Gustavo Andac, ou Andac, Andac. O senhor Gustavo Andac, estudante de nutrição da UFMG. Eu não, eu queria até desvincular um pouco essa questão da nutrição, assim, porque eu estou começando agora, então, eu queria dar muito a minha opinião sobre o que eu ouvi aqui, o que eu já vivenciei, porque eu já estudei tanto em escola pública quanto em escola particular, e eu achei interessante uma fala anterior que falava que os governantes não nos conhecem, não conhecem a nossa realidade, por isso eles não deveriam nos dar certas sugestões. Eu acho esse ponto de vista interessante, só que os governantes, eles deveriam buscar quem conhece, então, quem estuda sobre a área de alimentos, quem está ali trabalhando duro para reunir informações para poder, então, falar com propriedade. Essas pessoas deveriam ser levadas em conta, essas pessoas conhecem a realidade da saúde, do alimento, do ambiente alimentar e como que isso nos influencia. Então, levar em conta essas pessoas que estão trabalhando nesse sentido é muito importante. Por exemplo, para vocês terem uma ideia do que, como que o ambiente alimentar influencia uma pessoa, eu vou citar um caso que aconteceu comigo esses dias, eu estava perto da minha casa, eu participo de um trabalho voluntário, que a gente anda muito, e eu fiquei com fome, normal, e aí eu fui procurar alguma coisa para eu comer. Eu parei para pensar assim, olha, perto de mim, o que tem? Não tem alimento bom, a gente encontra muita pouca variedade de alimento perto da gente, isso na região onde eu moro. Então, eu teria que andar cerca de um ou dois quilômetros para encontrar um alimento que fosse razoavelmente melhor. Para vocês verem como o ambiente faz diferença na vida de uma pessoa, como vocês falaram, que já tem condições de tomar certas decisões. Para uma criança, você acha que a criança vai andar dois quilômetros para escolher o alimento dela? Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas. O deputado até citou a questão de colocar o chocolate na frente ou atrás. Eu acho que isso não funciona muito. Se você parar para pensar, você colocou na frente ou atrás, mas está disponível. E a criança, pela palatabilidade, ela vai escolher o chocolate. A gente não pode ser ingênuo de pensar, igual o nosso amigo aqui falou, que ele vai escolher o alface ao invés do chocolate, sendo que o chocolate é tão mais gostoso. Ela não vai pensar assim, há quantos micronutrientes eu preciso ingerir. A criança não sabe isso. Então, a gente tem que entender que a escolha, ela tem muito a ver com o conhecimento. Você só consegue escolher quando você tem certos conhecimentos e certa maturidade. A criança não teve nem tempo de vida para adquirir isso. Não sei se vocês concordam. Eu tinha um professor que ele falava assim, nem é da nutrição, não, é do curso técnico anterior. Ele falava, qual a diferença entre você que está estudando e o morador de rua? Eu achei interessante, porque estudar não nos torna melhores seres humanos do que o morador de rua, mas nos dá um pouquinho mais de escolha. Não é assim? Como a gente conhece um pouquinho mais de coisa, a gente pode escolher um pouquinho mais. Então, o que a gente está tratando é muito isso. E aí a questão não tem a ver com escolher alimentos, não é macro, é micro. A gente está falando de alimento ultraprocessado. E, assim, se vocês falam que a gente é tão capaz de tomar as nossas próprias decisões sobre alimentos, eu queria anunciar para vocês que o Ministério da Saúde publicou em 2014 um guia alimentar. Todo mundo já leu? Eu só conheci o guia alimentar na faculdade. E olha que eu não sou a pessoa mais pobre da minha região. Eu não sou a pessoa que menos tem acesso à informação na minha região. Pelo contrário, da escola pública que eu fiz todo o meu ensino médio, eu sou um dos poucos que hoje está na universidade. E eu não conhecia, nunca ouvi falar de guia alimentar. como é que eu ia falar para os meus filhos como eles deveriam se alimentar? Que escolhas eles deveriam fazer se eu não tinha acesso à informação? Então, o ponto que eu queria que vocês refletissem é o seguinte, a gente precisa ter livre-arbítrio, sim. A gente precisa poder escolher, mas entendam que a situação que a gente está falando com respeito a alimentos ultraprocessados é o seguinte, alimentos ultraprocessados, eles não têm uma vantagem para serem consumidos, não. Em nenhum sentido eles são bons. Se você estiver com isso, vai lá e consome porque você vai precisar dele. Não tem. Então, é como se você estivesse na beira do penhasco. E aí você pode escolher se você quer se jogar do penhasco ou se você quer ficar em cima dele. Você tem livre-arbítrio. O que seria interessante? Seria interessante o Estado pegar e falar assim, colocar ali alguns avisos, alguns limites, talvez até um parapeito. Um parapeito não vai te impedir de subir nele e pular, mas vai te ajudar a não tomar uma decisão errada. Talvez, se você estiver correndo, brincando de pega-pega ali em volta do penhasco, e você, por acidente, escorregar, você não vai cair porque tem o parapeito. Então, essa é a ideia de a gente tomar certos cuidados e proteger as crianças que não podem tomar suas decisões assim como nós podemos. E nós estamos falando de crianças não é aqui igual a gente que tem tempo para vir aqui em uma audiência pública. Nós estamos falando de crianças que são filhos de pessoas muito mais simples que nunca vão poder estar em uma audiência pública porque precisam trabalhar o dia inteiro. e que são a maior parte da população brasileira. E eu acho que é nessas pessoas que os governantes deveriam pensar, porque é por elas que vocês estão aí, pela maioria. Democracia não é força da maioria? E, só para fechar a fala, eu queria fazer uma reflexão de tempo. Se vocês pararem para pesquisar a história de outras coisas como o tabaco, vocês vão ver que o tabaco começou como algo muito interessante. Até as crianças fumavam e isso era estampado nos jornais, porque era positivo. Com o tempo, usando-se dos conhecimentos das pessoas que trabalham por isso, eles perceberam que o tabaco não é bom. E aí eles tiveram que tomar certas medidas. você tem livre-arbítrio, se você quiser fumar, o problema é seu, mas você não pode fumar em qualquer lugar. Se eu estiver no restaurante, você não vai me afetar de tabelinha, porque eu não quero fumar. E é isso que a gente está falando. A gente está falando de alimentos que não existiam no passado. Era isso que eu queria te dizer. Que, no passado, os nossos avós, os nossos bisavós, eles tinham um livre-arbítrio verdadeiro, porque tudo que eles tinham para escolher era alimento de verdade, segundo o guia da população brasileira. Alimento in natura, que fala lá. Ou minimamente processados, porque eles também faziam processos em cima de alimentos. Hoje é diferente, a situação mudou. Hoje existem alimentos processados e ultraprocessados que não existiam naquela época. E agora nós estamos estudando e nós estamos percebendo que isso não é bom, que isso faz mal. Antigamente, você não via criança obesa, você não via criança diabética, criança hipertensa. Por que hoje você vê? O que mudou? Pergunte-se isso. E aí nós estamos querendo mexer nisso que mudou. E aí é isso que a gente tinha que pensar. O que mudou foi o alimento ultraprocessado. É isso. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria agora de chamar a Milene Pessoa, professora do Departamento de Nutrição da UFMG. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de cumprimentar todos os presentes na mesa, cumprimentar o público e dizer que eu estou morrendo de orgulho de você, Gustavo. Ter um aluno como você no nosso curso é um privilégio, assim como tantos outros que estão aqui. Parabéns. A gente precisa de pessoas assim. E eu quero começar a minha fala dizendo que a obesidade é uma epidemia mundial e é uma doença extremamente complexa. A gente não pode pensar em formas simplistas de enfrentamento como a culpabilização do sujeito ou a transferência de responsabilidade para o sujeito. Dizer que as escolhas, então, são do sujeito. E se uma família tem uma criança obesa, a culpa é da família. Então, quando a gente parte para esse discurso somente da educação como uma forma de enfrentamento dessa epidemia tão grande de obesidade que é mundial, eu não estou dizendo que o nosso papel como educadores em saúde é irrelevante. Muito pelo contrário. Eu faço educação em saúde, educação alimentar e nutricional, praticamente todos os dias com os meus alunos no centro de saúde, no NASF. só que isso é completamente insuficiente. E não é Milene, não é o FMG, não sou eu que estou falando, não é a professora Larissa, que é minha parceira de trabalho no GEPAS, que está falando. É a Organização Mundial de Saúde que tem apoiado diversos países em regulamentar ações para enfrentar a obesidade. Então, a gente precisa realmente de algo maior, porque o lobby da indústria é muito grande, existem interesses astronômicos por trás e a gente, enquanto consumidores, enquanto população, a gente não tem ideia sobre isso. As pessoas, a maioria das pessoas do nosso país, infelizmente, são muito pouco escolarizadas, elas não têm acesso à informação, elas não sabem ler um rótulo e elas não sabem escolher o seu alimento. Então, se um pai ou uma mãe não sabem escolher o seu alimento, como é que eu quero cobrar de uma criança que ela saiba escolher o seu alimento? Não tem jeito. E não é no achismo, a gente tem vários estudos, inclusive que mostram que ações de educação alimentar e nutricional não são efetivas para combater a obesidade. A professora Larissa mostrou aqui um esquema sobre o modelo teórico do ambiente alimentar, sobre as diversas dimensões em que os aspectos do ambiente influenciam as nossas escolhas alimentares, e ela focou aqui na questão institucional que é a escola, mas a gente poderia pensar no ambiente de trabalho, em outros grupos em que as pessoas se reúnem e que, de fato, tem uma influência, uma importante influência sobre as escolhas alimentares. E a gente sabe que todas essas questões podem, sim, influenciar. E eu concordo plenamente com várias falas aqui que a escola é um ambiente superimportante para a gente promover a educação e que os sujeitos, as crianças, no caso, elas podem ser sujeitos, instrumentos de modificação, inclusive, das suas famílias. Mas, para isso, são necessárias ações regulatórias, sim. São necessárias... A intervenção do Estado é necessária, sim. E a gente tem várias experiências bem-sucedidas internacionais, como, por exemplo, a taxação de bebidas açucaradas, no México, que mostrou a redução do consumo dessas bebidas, principalmente nas pessoas mais pobres, que é a maioria do nosso país. Então, para as pessoas que têm alta renda, a taxação, o aumento do custo dessas bebidas açucaradas, que são um dos grandes vilões da obesidade, que é um produto ultraprocessado, para as pessoas que têm alta renda, que talvez possam ter mais acesso à educação e possam ter mais opções de escolha, isso talvez não tenha nenhum impacto, mas essas pessoas são minoria no nosso país. Então, para aquelas pessoas que têm baixa escolaridade, baixa renda e poucas oportunidades, para elas vai fazer uma grande diferença. E os estudos já têm mostrado o impacto da taxação de bebidas açucaradas, dentre outras medidas regulatórias, para a gente enfrentar essa importante epidemia de obesidade. Então, eu gostaria de dizer para vocês também que a alimentação adequada e saudável é um direito constitucional, eu não vou lembrar aqui os artigos, mas eu fiz uma colinha que eu queria colocar para vocês. Artigo 6º e artigo 227 da Constituição, que é definido pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e também está no artigo 11 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e de Outros Instrumentos Jurídicos Internacionais, e por isso, sim, o Estado tem um papel essencial na promoção desse direito constitucional, e a gente não pode negar isso. Então, eu queria mais uma vez reforçar que a gente não pode simplificar um problema que é complexo, a obesidade é muito complexa. Se fosse simples assim, a gente não teria quase 20% da população brasileira com obesidade. mais de 15%, aproximadamente 15% das nossas crianças com obesidade. Então, a gente precisa pensar em outras estratégias para enfrentar esse problema. Obrigada. Gostaria de mencionar que a gente recebeu aqui alguns comentários e perguntas de participação online, porque essa audiência pública também está sendo transmitida online, mas, antes, eu gostaria de convidar o deputado Bartô para poder proferir suas palavras. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Só queria ficar claro que vocês estão defendendo que pobre é burro, que pobre não sabe fazer escolha. Sério? Não, porque a pergunta é essa mesmo, estou falando na lata, eu só estou tirando as palavras bonitas. porque, quando a gente fala que o pobre não sabe escolher, quando a pessoa carente que não tem acesso a informação vai fazer escolhas erradas e a gente precisa cuidar delas, nós estamos falando que elas precisam realmente de mais atenção, que são pessoas mais debilitadas. Eu queria ficar, queria deixar claro se é isso mesmo que vocês estão defendendo. Pode falar. É só para deixar claro mesmo, gente, porque aí a gente começa daí do raciocínio. de forma alguma, o que eu disse é que as pessoas menos favorecidas economicamente, elas têm menos oportunidades e talvez uma formação de um senso crítico, que é o que nós temos aqui, uma oportunidade, de repente, de participar de uma audiência pública menor, porque elas têm menos acesso à informação, elas têm menos escolaridade formal. E elas precisam de mais ajuda, então, são mais debilitadas. Elas precisam de mais ajuda. Não estou dizendo que elas são burras, de forma alguma. Eu estou dizendo que elas precisam de amparo. Você vem de uma família de baixa renda, só para mim. Exatamente. Eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa que venho de uma família de baixa renda, do interior, estudei a minha vida inteira em escola pública e que me formei em uma universidade pública. Eu fiz um curso superior na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz mestrado e doutorado na UFMG. Então, na verdade, eu consegui romper um ciclo que poucos conseguem. Então, eu acho que o Estado tem um papel importante e não que o pobre seja burro, mas ele precisa ter acesso à informação e ele precisa de amparo. Então, por favor, deputado, não distorça as minhas palavras. Rapidinho, Gustavo, só para a ministra. Eu citei a questão da diferença do pobre, porque eu sou pobre, e eu gosto muito de ilustração porque ajuda a entender. Então, seria basicamente o seguinte, se eu preciso chegar daqui a São Paulo e o cara tem dinheiro para comprar uma Ferrari e eu só tenho dinheiro para ir a pé, quem chega primeiro? Geralmente, é o que tem a Ferrari. Então, assim, eu não estou falando que o pobre é burro, talvez ele seja, assim, muito mais sábio do que o cara que está dentro da Ferrari, mas uma disparidade de capacidades ele tem com a pessoa, de oportunidades ele tem com uma pessoa que tem mais acesso. Mas nós estamos falando de condições, não é? Isso. De condições, acesso à informação também. Isso. Eu tenho um amigo, E a pessoa que tem menos informação do que pode ser feito. Por exemplo, eu tenho um amigo... E a pessoa que tem menos informação do que pode ser feito é uma pessoa que precisa de outra para poder auxiliar ela a fazer informação, é isso? Por exemplo, eu não conhecia o Guia Alimentar da População Brasileira, mas ele está disponível no portal online do Ministério da Saúde. Então, se eu desce na telha e eu jogasse lá, eu ia encontrar alguma coisa. Eu tenho um amigo que nem computador tem. Então, dificilmente ele acessaria, mesmo se desce na telha dele. Está ok. Bem, gente, começando agora a minha fala, e, por favor, Larissa, não me entenda mal, tá? Pois é, você entendeu mal, por isso que eu estou falando para você não entender mal e deixar claro que eu tenho acesso à baixa renda e eu defendo muito a baixa renda. E até mesmo eu defendo a capacidade deles de serem espertos. Por favor, Larissa. Enfim, é porque, Gustavo, eu, diferente de você, eu não tive acesso a esse manual e eu sem me alimentar. A gente tem noção da vida, assim como a pessoa humilde também tem noção da vida. Você, quando compra um produto altamente processado, você não precisa entender quais são aqueles produtos que estão ali, aquelas químicas que estão ali pesadas para poder manter aquele produto conservado para entender que ele faz mal para você. Você comer uma fritura e comer uma fruta, você sabe a diferença como é que aquilo pesa para você. A questão aqui é a gente ter a liberdade de fazer aquilo que a gente bem entende. A gente ter a responsabilidade de estar educando nossos filhos e as pessoas que estão próximas a gente. E não esperar que o Estado venha obrigar outros a fazer aquilo que a gente queira. E eu tenho 38 anos, tenho um filho de cinco, meu filho não mente para mim. Inclusive, eu não deixo ele comer doce só em aniversário. e, quando ele come um doce, a primeira coisa que ele fala para mim quando ele vive é assim, papai, comi um doce. Aí eu falo assim, obrigado, filho, por ter falado a verdade, mas eu acho que você sabe que não faz bem para você. E converso e dialogo com ele. E, assim, também, entendo perfeitamente a importância desse debate e de a gente estar levando esse debate cada vez mais para pessoas que não têm tanto acesso à informação como vocês defendem. Porque eu acho que não é nem questão de informação, acho que é questão de consciência. é de a gente entender que, aos poucos, é porque a informação é você entender qual é o produto bom e o produto ruim. E consciência é você entender que, à medida que você vai comendo o produto ruim, logicamente, você vai ter problemas. E, quando você começa a conscientizar aquela pessoa que você tem que fazer um esforço para comer melhor e que você vai ser recomendado lá na frente com uma saúde melhor, já é um trabalho de consciência. E aí, eu acho que quem tem que prover isso é a própria sociedade. Vocês estão aqui de forma organizada, estou vendo aqui faixas, estou vendo aqui placas também. É isso que a gente defende. A gente defende o cidadão tomar frente daquilo que acha que é produtivo e ir para cima. Essa discussão aqui esteve lá no grupo de família do meu colégio. E aí, as pessoas começaram a falar, a gente já fez uma ação no colégio pedindo para dar uma alimentação mais saudável na cantina, que a gente foi, colocou, mudou isso, mudou aquilo, etc. Então, tem que partir da sociedade. A mudança parte da sociedade e não de uma lei que é feita. As leis, as leis, você falando para a gente poder chamar, realmente a gente não entende tão bem de alimentação assim como vocês que estão estudantes da área. A gente não entende. Mas as leis aqui que a gente vai resolver, fazer, às vezes, podem ter um interesse por trás. Entendeu? Às vezes, a gente pode subjulgar uma classe de pessoas com interesse que vocês nunca vão saber. Se a gente olhar as pesquisas, nós vamos ver que os políticos é a classe mais desrespeitada que tem. Ninguém confia em político. Por que a gente quer confiar, então, mais Estado na mão de político? Porque a ideia justamente é isso. Vocês têm que conscientizar a mudança parte de vocês. A gente defende que vocês vão, sim, nas escolas, fazer um trabalho ali, conversar com um grupo de pais, organizar os pais, conscientizar e não informar, porque eles sabem que produto faz mal, que produto faz bem, mas conscientizar dessa importância, desse debate e levar aquilo para a escola também. É isso que a gente defende. A gente defende que o pobre, a pessoa mais humilde, tenha liberdade de fazer as escolhas dele assim como a pessoa que tem mais condições. Porque eu, quando eu lido com as pessoas mais humildes, eu vejo o tanto que elas são conscientes, o tanto que elas entendem das coisas, independente se tiveram acesso à informação ou não. E a gente vê que o padrão de pessoas que são conscientes ou não, independente do nível de informação que elas têm. Então, eu acho um absurdo, sim, a gente ter que estar debatendo toda vez como que o Estado pode dar muletas para o cidadão, como que o Estado tem que entrar no papel de outras pessoas, tirar a responsabilidade de outras pessoas para aquilo que é devido a elas. Eu não quero, de jeito nenhum, o Estado educando meu filho. Quem educa meu filho sou eu, quem educa meu filho sou eu, quem fala para ele o que deve comer ou o que não, como conscientizar, sou eu. E aí, quando a gente vê realmente um grupo preocupado, tem certeza que vocês estão aqui preocupados na maior boa das intenções. Vocês têm uma causa que vocês lutam, vocês acreditam nela, eu não estou desmerecendo o que vocês estão fazendo, mas só estou representando aqui a causa que eu acredito também, que é mais liberdade para o indivíduo. Mas eu tenho certeza que essa causa que vocês podem fazer, vocês não precisam do Estado para realizá-las. Vocês não precisam. Se a gente ficar falando aqui de condição de comida, se pode sal na mesa, se não pode tal, etc., já entrou projeto na Câmara de Belo Horizonte proibindo milkshake. Daqui a pouco nós vamos para um debate, então, por que a gente não come ração? Acabar com todos os males que têm alimentação? Por que não? Se a ideia é essa, é gerar uma sociedade mais saudável, se a ideia é essa, acabar com todos os males e doenças que têm? Por que não? Ah, eu extrapolei demais? Quem fala em extrapolar? Aonde que está? Porque, para mim, é extrapolar falar que eu não posso pôr sal na minha mesa. Para mim, é extrapolar falar que eu não posso tomar milkshake. Para mim, é extrapolar virar e tentar falar o que meu filho pode ou não comer. Se a escola ali oferece muita comida ruim, e eu não vejo um ambiente escolar ali de diretor, de professores, ou até de pais, de alunos, colegas do meu filho, que respiram o mesmo que eu respiro, de discutir uma alimentação saudável importante sempre à escola, naturalmente, um amigo meu vai chegar e vai virar assim, olha, na escola que o meu filho estuda, a gente mudou todo o cardápio, foi excelente. Eu vou falar, essa escola é boa, eu vou levar meu filho para lá. Então, que nem você mesmo falou, Gustavo, que não tem opção de comida saudável onde você anda, por que não vai lá e empreende, e apresenta uma oportunidade, uma possibilidade de ter comida saudável lá? Porque tem demanda, porque tem demanda, você quer empreender, você quer comida saudável, você sabe que tem pessoas que procuram isso, por que não tem uma empresa lá para poder abrir? Por que essas normas, regulamentações, que são demais, e que emperram a economia? Parece que é bobeira colocar uma regulamentação aqui, colocar uma regra ali, colocar uma placa avisando ali, mas tudo isso vai se juntando a milhões de outras regulamentações e que só são eficazes no papel. Quando a gente pega os setores que são mais regulamentados, são os setores onde tem mais reclamação, são os setores onde tem quatro, cinco empresas que dominam 80% do mercado. E aí você vê que a regulamentação só serve no papel, porque, na prática, quanto mais liberdade a gente tira das pessoas empreenderem ou de fazer suas devidas escolhas, mais poder para o Estado a gente tem e menos liberdade a gente tem para o indivíduo. E isso quer dizer que esse indivíduo vai ter menos liberdade até para empreender e oferecer ali uma lanchonete com ele saudável para o nosso amigo. É simples assim, gente. Então, eu entendo a responsabilidade que vocês sentem por lutar por essa causa, só que o que eu deixo de sugestão aqui para vocês é que vocês não precisam de Estado para fazer essa diferença. Vocês podem conscientizar grupos de pais, escola por escola e por aí vai. Aqui mesmo, nessa casa, eu sou favorável do Estado intervir na escola pública, porque, se a escola é pública, quem gera é o Estado. Se a gente está gerindo a escola pública, então a gente pode definir qual é a política de alimentação lá. E aí, sim, eu sou a favor de colocar alimento saudável na escola pública, do Estado, que gere e que a gente está aqui para fazer a fiscalização de como prestar esse serviço. Agora, em escola privada, não. Não, eu não posso interferir na gestão de outros. Se a escola é boa, ela vai atrair mais pessoas. Se a escola é ruim, ela vai afastar mais pessoas. E aquelas escolas têm que estar atentas a isso. E aí, vocês, grupos que querem conscientizar e que entendem a importância de uma alimentação saudável, podem começar a ir atrás de grupos de pais. Hoje, qualquer escola tem grupo de WhatsApp dos pais lá e trazer essa informação, fazer cartazes, fazer medidas, apresentar palestras. Tenho certeza que vocês conseguem um bom resultado com isso, por causa que eu sou assim também. Eu cheguei aqui não porque eu tinha atividade política antes, não porque eu pensava em interferir na sociedade e fazer algo melhor para a sociedade. E, aos poucos, quando eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, a gente começa a tomar legitimidade e as pessoas começam a ver a importância das lutas que a gente prega. Então, é isso que tem que caber para vocês. Eu cheguei aqui por acaso, mas o que me levou a trazer aqui foi o senso de cidadão que depende de nós mudarmos a sociedade e não esperar nem do político nem do Estado. Obrigado, gente. Obrigada, deputado. Vou conceder uma parte aqui para a professora Larissa Mendes, que ela gostaria de se pronunciar. Bem, na verdade, eu fiquei muito insatisfeita, sim. Eu já vou me explicar por que eu fiquei tão insatisfeita. Eu começo pegando o final da fala do deputado, que eu não estou aqui por acaso. Eu também sou filha de professora do Estado, meu pai é um técnico metalúrgico, eu também estudei a minha vida inteira em escola pública. Então, eu não teria outra causa e outro caminho por sair de uma família de baixa renda. Mas essa não é a história e não foi por isso que eu me chateei. Na verdade, eu me chateei foi porque, desde o início da minha formação, o professor Lélien foi meu professor na Universidade Federal de Ouro Preto, eu me envolvi, sim, com causas de saúde pública. Desde o início da minha formação, no meu mestrado, eu coletei dados no Vale de Aquitinhonha. Desde o início da minha formação, eu tive contato, sim, e tenho contato diariamente com pessoas de baixa renda, as quais eu respeito muito. Por quê? Porque eu sou funcionária pública, servidora do Estado, e quem paga o meu salário é a população brasileira. Então, eu estou aqui para coisas sérias. Eu estou aqui para defender uma causa que é um problema de saúde pública. Não é uma ideologia minha. Os dados que eu trouxe não dizem respeito à questão ideológica da Larissa. As minhas questões ideológicas são outras. Só corrigindo algumas questões. Quando eu falei dos dados de escolas públicas, de 30% a 50% das refeições, de 70%, eu estou falando de escolas públicas, estou falando de alimento, de comida, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantido pelas nossas crianças e que oferece hoje arroz, feijão, alimento da agricultura familiar. Em Belo Horizonte, ano que vem, terá um cardápio vegano e vegetariano com muita qualidade nutricional, elaborado por nutricionistas, que é uma questão de direito. Então, quando a gente está falando desse dado das crianças passarem e terem um aporte energético de 30% a 50%, eu estou falando das escolas públicas de refeições. Quando eu falo desse dado nas escolas privadas, que pode chegar, inclusive até 70% no caso das escolas públicas, quando a criança faz horário integral. Então, estou falando de comida. Comida de verdade, como o Gustavo já colocou muito bem, eu não vou repetir aqui. Quando eu estou falando das escolas privadas, eu estou falando de 30% a 50% de lanches baseadas em alimentos, alimentos não, produtos ultraprocessados. Isso pode também equivaler a 70% do horário integral, realidade das famílias de classe média e classe alta no Brasil que precisam deixar os filhos na escola por uma questão de opção, de cuidado, de trabalho, de várias outras coisas, que eu também não vou entrar aqui, é a minha realidade hoje, que eu deixo o meu filho em uma escola em meio horário, em uma escola privada. Então, essa é a primeira correção que eu faço a respeito dos meus dados, que a gente está falando de necessidade energética diária. Então, necessidade energética diária de até 50%, podendo chegar a 70% de alimentos ultraprocessados. a segunda coisa, quem são vocês que estão aqui falando e que não têm o direito de nos ridicularizar como sociedade? Eu acho que a gente está aqui para coisa séria. Todo mundo que está aqui de alguma forma está pensando na questão da saúde das crianças e dos adolescentes. Então, eu acho que a gente não está aqui para ser ridicularizado, falar que a gente está dizendo que pobre é burro, porque isso é uma falta de respeito com a nossa sociedade. Isso é uma falta de respeito. Entendeu? Isso é uma falta... Falar que a gente falou que pobre é burro é falta de respeito. Partou. Por favor. Será que é o governo contra o governo? Eu me pergunto. Professora, eu acho que a gente está saindo do foco da discussão da audiência pública, que é a questão da alimentação nas escolas. Então, só para a gente poder voltar à ordem do foco dessa audiência, que é justamente a gente discutir e debater. Eu vou conceder a parte para o deputado, mas dizendo que depois a gente vai continuar no foco nosso, que é essa discussão da alimentação nas escolas. Inclusive, a gente tem pergunta de uma participante online que solicitou, a gente tem que fazer essa resposta, e temos, inclusive, os encaminhamentos da reunião. Então, a audiência já está se esvaziando pelo decorrer da hora, mas a gente tem encaminhamentos importantes de solicitações e demandas que vieram de vocês. Então, só para poder esclarecer que não é por não querer dar mais oportunidade de fala, mas a gente vai ouvir o deputado e vamos dar continuidade à audiência com foco no assunto. Só deixar claro para a senhora Larissa que, hora alguma, a minha intenção foi ridicularizar algum de vocês ou muito menos da sociedade. Pelo contrário, devo todo o respeito às pessoas mais humildes, que elas, sim, realmente são mais carentes, mas não por isso, são menos conscientes para tomar decisões assim como nós. É isso que eu quis deixar claro aqui. Então, só deixar claro que, quando eu comecei minha fala, eu queria entender se vocês acreditavam que as pessoas carentes são menos conscientes para tomar suas decisões ou não. Só isso. Bom, então, nós vamos agora para a pergunta que chegou para a gente através da audiência pública online. me desculpe se eu estiver pronunciando errado, mas é da Natália Ivasawa Neves. É importante dizer que isso existe... Não, desculpe. É que são duas perguntas, é um comentário e uma pergunta. Vou reformular aqui. Prezados e prezadas, boa tarde. Sou Natália, jornalista habitante de Juiz de Fora. Devemos lembrar que, entre a realidade de escolas privadas e públicas, existe um abismo. Não podemos falar de livre-arbítrio e liberdade de escolhas quando crianças de determinada classe e raça podem comprar um chocolate, um refrigerante e outras não. É importante dizer que isso existe dentro mesmo das escolas públicas nas quais existem alunos bolsistas. Como quem defende o livre-arbítrio pretende resolver esse problema? Vocês acham que essas pessoas têm a mesma condição de tomar decisões ou a alimentação saudável só é importante para vossos filhos? Eu acho que a gente já discorreu bastante sobre esses pontos, inclusive com vários pontos de vista aqui. eu vou aproveitar só para, respondendo à Natália e esclarecendo alguns pontos que foram levantados aqui, que a gente está deixando bem claro que a merenda escolar, a alimentação que deve ser fornecida na rede estadual de ensino, que é ofertada a partir de recursos públicos, ou seja, a partir de recursos que toda a sociedade está pagando para que essas crianças possam ter uma alimentação adequada, vai continuar a ser oferecida da forma que é oferecida hoje, que não deixou de ser, inclusive com melhoras da qualidade nutricional, da quantidade, da oferta de merenda escolar para essas crianças desde o início desse ano, do início desse governo, de forma que seja uma alimentação adequada e saudável. As escolas públicas de Minas Gerais vão continuar, como já acontece hoje, a receber essa alimentação adequada e saudável. E aí, lembrando que muitas vezes foi mencionado também que justamente, às vezes, as crianças que estão em famílias com baixa renda, com menos oportunidades, são justamente aquelas que vão ter uma dificuldade maior de acesso à informação, em geral, são as crianças que estão nas escolas públicas, em geral, as crianças que estão em escolas privadas, que é o que a gente vem discutir aqui, sobre a necessidade de possibilidade de diversidade de oferta, de possibilidade de escolhas, que é necessário ter alimentação saudável, mas que não se pode proibir que exista outro tipo de alimentação, como, eventualmente, é o caso dos ultraprocessados ou de outros alimentos que não tenham o valor nutricional adequado para as crianças, a gente está falando principalmente de escolas particulares, e que aí a gente tem uma realidade diferente, normalmente são famílias que têm um mínimo de renda para poder possibilitar o pagamento daquelas mensalidades de escola particular. Só fazendo uma parte, inclusive, já nesse detalhe, se a gente entrar nas escolas privadas, um dado relevante é que em torno de 90% das crianças que estão na iniciativa privada têm convênio de saúde, então elas têm saúde suplementar. Então, quando fala se é gasto público, geralmente não está atrelado no caso da escola privada, porque ela vai usar a saúde privada e não a saúde pública. Então, isso é um dado importante também para contextualizar. E lembrando que acho que o consenso nosso aqui que todos defendemos é que as crianças têm que ter acesso à alimentação saudável, à alimentação nutricionalmente adequada, tanto na rede pública de ensino, quanto na rede privada de ensino. Ela tem que ter acesso na privada também. O que a gente não pode é proibir e permitir essa interferência, inclusive, na educação nutricional das crianças, no que a gente acha que tange a uma responsabilidade da família e dos pais. Mas acho que essa audiência, a minha avaliação, é que ela foi muito produtiva no sentido de que o nosso objetivo aqui, na condução dessa audiência e na presidência dessa audiência, foi de justamente possibilitar que a gente tivesse os dois lados. Eu, inclusive, tomei o cuidado de tentar, claro que eu não sabia a priori o que as pessoas iam falar, mas de tentar tomar um cuidado de a gente sempre ter um contraponto de uma visão a outra visão. A gente tentou manter isso da forma mais equilibrada possível. inclusive na composição da mesa, o nosso objetivo foi trazer uma composição de mesa que também fosse o mais equilibrada possível. O nosso objetivo aqui, como eu disse no início da audiência, é claro que eu tenho as minhas convicções e a defesa das questões, mas o nosso objetivo aqui, como audiência pública, é ouvir os lados, é ouvir a sociedade, é entender quais são os vários pontos que estão relacionados a essa temática, para, no final, sair com uma solução que seja a melhor solução de acordo com que as pessoas, com que os mineiros acreditam que seja adequada nessa temática para o nosso Estado. Então, espero poder ter atingido esse objetivo, que, inclusive, foi um comprometimento que eu fiz com os meus colegas deputados também, que são coordenadores da frente e que não puderam estar presentes hoje por motivos mais do que justos. de poder tentar trazer esse equilíbrio de possibilitar que a gente tivesse um equilíbrio de argumentos, tanto das pessoas quanto da mesa aqui. Eu vou conceder, mas tem que ser muito rapidinho, até aproveitando, em respeito também ao trabalho que a Desirê vem fazendo na frente parlamentar de defesa do direito das crianças e do adolescente, foi, inclusive, uma pessoa que defendeu muito a realização dessa audiência, mas só para a gente não deixar de dar os encaminhamentos que eu acho que, inclusive, é o mais importante, que são os resultados do que a gente está fazendo aqui. Não, é só um instantinho mesmo para a gente falar que eu senti falta de uma maior pluralidade de partidos, de representantes da sociedade mineira aí na mesa. Quando a gente tem realmente, nós ouvimos os vários lados dos convidados, mais nós ficamos com representantes do partido do governo ocupando todos os espaços. E isso eu acho que a gente tem que pensar para outras oportunidades, para ter essa pluralidade de opiniões. Só deixar claro aqui, não teve nenhuma palavra do governo para a gente fazer isso, a Laura compõe à frente. Eu tinha tido a mesma iniciativa na audiência do consumidor, por isso que eu estou presente aqui. O Guilherme deve ter os interesses próprios dele também, e, por acaso, só vem nós três, mas a audiência pública é chamamento geral para a casa e fica aberta para aquele deputado que quiser participar, assim como a Sheila veio e deu uma passada aqui também. Só queria esclarecer essa questão, a oportunidade justamente de dizer que não é uma escolha nossa, nós fazemos a convocação, inclusive é público, de todos os deputados, de todos os partidos. Como eu disse, a gente teve a ausência dos outros dois coordenadores da frente por motivos importantes de saúde, licença maternidade, então, mais do que justificados. Tivemos a presença também da deputada delegada Sheila, todos os parlamentares foram convidados, então, não é uma restrição, é realmente uma questão de liberdade dos parlamentares de participarem ou não da discussão da frente. só em nome do governo, jamais existiria qualquer tipo de vedação, nós estamos falando exatamente de liberdade, então, acredito que todos que tivessem que participar aqui deveriam estar aqui, todos os interessados deveriam estar presentes, claro que o deputado Jean e a deputada Ana tinham motivos bem específicos para não estarem, mas eles estão totalmente aptos a conversarem, como eu falei para vocês, o grupo de trabalho está montado e vão ser escutados todos os participantes, inclusive políticos, então, ou seja, eles vão ter oportunidade, se não estiveram aqui nessa situação, nesse momento, de estarem num segundo momento discutindo a presença, a relevância do tema com a gente no grupo de trabalho, então, assim, o governo em nenhum momento quer limitar a discussão, a gente quer levar outros pontos de vista. Queria deixar bem claro, porque eu acho que aqui a discussão depois tomou um foco um pouco diferente, ninguém aqui é a favor da obesidade infantil, todo mundo quer combater a obesidade infantil, talvez aqui o que está tendo uma discordância na forma de se fazer, somente isso, o resto a gente tem certeza de que a gente vai trabalhar num consenso, então, ou seja, talvez muitos dos parágrafos do artigo, inclusive do artigo original, quando ele é lá de trás, se não me engano, em 2004, não é isso, Laura, o primeiro artigo, antes dele sofrer uma modificação, ele seja praticamente um consenso, ele não tem nenhum contrassenso, entre aspas. Então, a gente tem que entender que aqui talvez a gente está levando para um lado da discórdia em alguns momentos, sendo que a gente tem muito mais pontos convergentes do que divergentes, talvez um ou outro ponto específico é que vai dar algum tipo de discussão, algum tipo de ruído e de como fazer, de como a gente chegar num meio termo, talvez não tão bom para quem gosta da liberdade plena e nem tão bom para quem quer o Estado intervindo e chamar o melhor para as crianças. Então, a gente entender o que é bom e fazer o resultado ser o mais plausível e mais adequado para as crianças, respeitando, claro, os indivíduos de uma forma geral. O que é que vocês querem falar de educação, conduzindo a educação de uma maneira que a gente tem que vincular, formar o vínculo entre a pessoa ou o baleiro para ganhar dinheiro à custa da inocência das crianças? Como é que vocês vão me responder a essa questão? A que várias mães tiveram falando de seus exemplos? Eu sou mãe também, eu tenho 40 anos que trabalham na educação em casa, em uma vida, 40 anos atrás, eu sei o que é que você está numa escola com esse vírus veneno à porta da escola. Como vocês querem resolver a questão ambiental, educacional, ecológica e econômica, principalmente, vinculando, alimento à questão da liberdade de escolha de uma criança, gente? O que é isso? Vocês não são pais, não são mães? Como assim? Cadê o caráter, a moral, onde é que ela se estabelece? Aonde? Eu agradeço. A maior, a, 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 a indústria mais corrompida que existe é a indústria alimentar. Essa é que interfere diretamente na economia, na saúde, na questão da terra, na questão familiar, educacional, conjugal, conjugal, principalmente, sabe? maternal, maternal, é parte do cesário, esse gasto com a saúde é que vocês viram, sabe? Se vincular saúde e alimentação, com certeza, o gasto com a saúde vai ser reduzido a 20%. Eu agradeço a contribuição da senhora, mas é como... Eu queria uma resposta, eu quero uma resposta. É porque a gente teve já o momento das falas dos convidados, inclusive, para poder ter as respostas, senão a gente não vai conseguir concluir a audiência, porque eu tenho certeza que esse assunto é superimportante e que da fala da senhora, da nossa resposta, vai surgir outras demandas importantes. Então, só para a gente poder respeitar a organização da audiência, mais uma vez, eu agradeço a manifestação e os comentários, mas por a gente não estar dentro da ordem que era justamente de inscrição das pessoas durante o período de ouvir os participantes da audiência. Infelizmente, eu vou ter que dar continuidade para a gente poder apresentar os encaminhamentos. Eu espero... Eu espero... Sim. Eu espero... agora matando nossos filhos, nossos agricultores que alimentam a agricultura familiar. Por favor, senhora, senão a gente não vai conseguir dar os encaminhamentos da reunião. O gênico, o gênico é semente que não secunda, que não dá você com a sua você tem que tratar. Isso interpede a nossa memória com o açúcar. É o principal causador de deficiência de memória, ao cargo, que começa lá na escola, no aprendizado, a trabalhando no estímulo, organizado, o sacrifício das professoras que estão dando tal da sala de aula. Sabe? Muitas crianças não têm como que pacientes que estão sabendo, elas têm que eliminar o que elimina a evolução, a palavra, a brincadeira, a agressão, a vida. Desculpe, eu estou na porta, mas tem 40 anos que eu estou nessa matada, e vocês não têm o direito de destruir o que nós já construímos. Nós queremos construir juntos. e aí o requerimento de conclusão dessa comissão, eu acho que é justamente na linha do que a senhora vem solicitando. Claro, vai ser um prazer. É o objetivo. Senhora, por favor, eu não quero ser indelicada, a gente vai continuar então com os encaminhamentos da reunião para poder concluir os trabalhos e justamente atender a esse pedido que é dos resultados do que a gente vem fazendo. A gente tem dois encaminhamentos aqui para essa reunião que surgiram de demandas que foram feitas durante a audiência pública, são dois requerimentos que vão ser inclusive assinados pelos três parlamentares da Frente em Defesa do Direito das Crianças e dos Adolescentes. Eu vou ler o teor dos requerimentos para vocês, mas ambos são no sentido de maior participação, no sentido de a gente ter maior diálogo, representação, para poder, justamente, dando continuidade ao que foi feito aqui nessa audiência, a gente tentar chegar num consenso do que é a melhor solução aqui para Minas no que tange à alimentação nas escolas. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, as deputadas e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3A, do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para inclusão no grupo de trabalho promovido pela SES e pela Secretaria de Educação, SES, que trata da regulamentação da Lei 15.072, de 5 de abril de 2004, dos seguintes representantes do Movimento Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, do Conselho de Alimentação Escolar de Minas Gerais, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON-MG, e da Sociedade Mineira de Pediatria. O próximo requerimento, que também é o encaminhamento dessa reunião, as deputadas e o deputado que estes subscrevem requerem à vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 6, do Regimento Interno, seja realizada visita à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Saúde no município de Belo Horizonte para tomar conhecimento das atividades realizadas pelo grupo de trabalho promovido pelas secretarias, que trata da regulamentação da Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, com as presenças dos deputados da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Como eu disse, ambos os requerimentos são assinados pelos três deputados coordenadores da Frente Parlamentar, justamente no intuito de atender o que foi colocado aqui e de a gente ter uma maior participação dos vários segmentos e das várias opiniões e argumentos que foram colocados aqui, no que tange aos trabalhos, lembrando que o grupo de trabalho está com as suas atividades em curso, então esse é um movimento que eu considero que foi muito responsável por parte do governo, do executivo, apesar da suspensão do decreto, foi uma suspensão temporária, justamente para que pudesse ser ouvidas as várias partes, esse grupo de trabalho poder dar os encaminhamentos necessários, para que a gente tenha, no final das contas, como eu disse, uma solução que atenda da melhor forma possível os mineiros e as crianças. Então, com isso, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos convidados, agradecer a presença dos participantes e da audiência. e vamos caminhando, então, para o encerramento dessa audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos.